O Ronaldinho é mais do que isso. Em campo ele agradece, dribla, sofre pênalti. Vai para a cobrança e faz Grêmio 1 a 0. Mas o pensamento também parece estar longe. Se irrita. Erra facilmente. O Coritiba se aproveita, vira o jogo com o Vitor e Marquinhos. E se em campo o Ronaldinho Gaúcho não foi o mesmo, fora dele no final da partida o discurso foi o de sempre. Paris Saint-Germain, ele não sabe ou não quer falar nada sobre o assunto. Não, não, não tem nada disso. E como eu disse, acho que o momento é falar sobre a equipe do Coritiba, porque eu me preparei para esse jogo, não me preparei para falar nada mais além desse jogo. Não, porque o pessoal que cuida de tudo isso para mim, o pessoal da minha confiança, o que eles estão resolvendo, está sendo bem resolvido. E para mim só fica a responsabilidade de jogar futebol. Golos pelos torneios regionais. Pelo campeonato do Nordeste, Bahia e América de Natal em Salvador. Os baianos vencem por 4 a 0 com 2 de Fábio Costa. No Recife, o Santa Cruz vence o CRB de Maceió por 6 a 1. Sérgio Alves estava inspirado e marca 4 gols. O Fluminense de Feira de Santana recebe o esporte. O time pernambucano sempre tem um Juninho de plantão. E Juninho Rodrigues faz o único gol do jogo. Esporte 1 a 0. CSA de Alagoas e Fortaleza. O experiente Mazinho Loyola não deixa escapar. 1 a 0 Fortaleza, placar final. Torneio Centro-Oeste. O Vila Nova passa pelo Juventude 3 a 2. Serginho marca o terceiro do Vila. Em Campo Grande, Comercial e Goiás. Zé Carlos levanta na área e Fernandão é o autor do único gol do jogo. Goiás 1 a 0. Agora o torneio Sul-Minas. Em Florianópolis, 6 gols entre América e Figueirense. E todos no segundo tempo. Fabrício faz o último dos mineiros. 3 a 3 no placar. No Mineirão, Kleber estreia as redes novas do estádio. E faz Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Segundo tempo, Lincoln chuta. E no rebote, ele mesmo marca e empata. 1 a 1 no jogo dos Atléticos. Em Porto Alegre, a Raposa morde o Colorado. Alex cruza. Fernando Cardoso desvia, só que contra. Cruzeiro 1 a 0. Marcelo Ramos entra tranquilinho pela defesa e fecha o placar. Cruzeiro 2, Internacional 0. Torneio Rio-São Paulo. No Morumbi, Sidney faz 1 a 0 para o São Paulo em cima do time reserva do Vasco. Depois do cruzamento, França estoura de cabeça e Gustavo Nery completa. Final São Paulo 2, Vasco de mentirinha 0. No Rio, David recebe com açúcar e faz Santos 1, Flamengo 0. Segundo tempo, Caico Cruz e Rodrigão recebe com merengue. Santos 2 a 0. Estava fácil. Robert domina, chuta e fecha o placar. Santos 3, Flamengo 0. Que estreia, hein? Heleno de Freitas foi um dos maiores jogadores que o Botafogo já teve. Mas ontem, em Niterói, um outro Freitas vibrou e sofreu no empate contra o Corinthians. Abre a porta, seu Freitas, que tem visita. Seu Freitas mora no 13º andar. E é o zelador do prédio que fica em frente ao estádio de Caio Martins. Obviamente, olha para onde todo mundo foi. Para a varanda. Fique em pé então, seu Freitas. Porque aos 12 minutos, tem pênalti de André em Gustavo. A cobrança de Rodrigo provoca gritaria. No apartamento do seu Freitas. Mas quando o Corinthians ataca com o Márcio Costa... Cadê o seu Freitas? Ele volta não acreditando no gol de empate de Luizão. Não adianta fazer figa, seu Freitas. É melhor ver para crer. Ainda mais, um golaço de Ricardinho. Corinthians, 2 a 1. Acabei acertando um chute forte de direita, que não é o forte, mas que já por muitas vezes me ajudou. Que dirá se fosse forte essa direita. Pois é, pois é. Foi aí que o seu Freitas se deu conta de que nem todos os convidados torciam para o Botafogo. Principalmente quando o Ricardinho faz 3 a 1 Corinthians. Para consolo do seu Freitas, o sobrinho rubro-negro está chorando. Pelos 3 a 0 que o Flamengo levou do Santos. E o Flamengo ainda está chorando, olha! Que lindo! Ele está! A cada lance da partida, como por exemplo, o segundo gol do Botafogo, seu Freitas tem a chance de ver o replay. Basta dar 3 passos da varanda até o quarto. Aí está a tela da Globo e todas as informações. E pela TV, seu Freitas vê Zé Carlos perder um gol feito. Vê o Botafogo perder Júnior. Mas vê também, nisso, empatar o jogo aos 44 minutos. 3 a 3. Gol! Meu amor, já tá! E esse beijo, seu Freitas? Isso aí faz tempo que não é só o gol do Botafogo para ganhar um beijo. É o primeiro gol que eu faço no Botafogo. Eu queria oferecer para minha esposa, Clézia, que está em Salvador, para o meu sobrinho, Gledson. E para seu Freitas, que através desse gol, ganhou um beijo da sua esposa. De 6 a 1 em cima do CRB na estreia do Campeonato do Nordeste, ele fez 4 gols. Pelo Nordestão, Botafogo da Paraíba e Náutico em João Pessoa. Que que foi? O que foi? Golaço de fora da área. Foi o segundo do Náutico. Botafogo também marcou o seu, Mário Sérgio. No fim das contas, Náutico 3, Botafogo 1. Pela Copa Sul, Minas, 7 gols em Curitiba, Paraná e Juiville. O zagueiro Hilton fez de tudo. 2 gols para o Paraná. E uma falta feia. Expulso ainda no primeiro tempo. Mergulho duplo na área do Joinville. Pênalti. Reinaldo marcou esse. E ainda mais um. O placar final, Paraná 5, Joinville 2. Fique atento. Tem um repeteco especial no Globo Esporte. Aos pés, a bola. Você acabou de ver um trechinho da reportagem sobre gols de placa que encerrou o programa de terça-feira. E essa chuva de golaços inspirou o jogador Asprilha do Fluminense, que em pleno palco palmeirense resolveu pegar a bola no meio de campo e... Alex saiu do Palmeiras, passou pela Itália, foi para o Rio de Janeiro e voltou. No primeiro tempo só não participou de uma jogada de ataque, a de Juninho. Fora isso, chutou. Rolou para Flávio chutar. Cruzou na cabeça de Magrão. Matou um pouco da saudade que a torcida sentia do toque de classe. Asprilha também saiu do Palmeiras. Também foi para o Rio de Janeiro. Mas foi e ficou. Pior para o Palmeiras. Ele continua com aquele jeitão largado. O ex-jogador do Palmeiras aprontou. E não foi pouco. Deu um passe preciso para Agnaldo marcar um belo gol. Só não foi o mais bonito do jogo por causa do próprio Asprilha. O colombiano fez um golaço. Alex continuou bem no segundo tempo e foi perfeito no cruzamento para Flávio. Mas Asprilha começou a jogada de mais um gol. O segundo de Agnaldo, o terceiro do Fluminense. Quase outro, o chute de Asprilha explodiu na trave. E Gilmar não deixou Agnaldo fazer. A torcida fica com saudade, você acha? Seguramente, para ele é difícil. O colombiano disse que é diferente jogar contra o time que o trouxe para o Brasil. E ele é muito agradecido por isso. Tem muitos amigos no Palmeiras, mas o matador agora está a serviço do Fluminense. A gente vai trabalhar, vai tentar melhorar a cada dia de treino para que a gente possa retribuir esse carinho dos torcedores. Vascão campeão do Brasileirão. Hoje de manhã o time foi a São Januário fazer a famosa foto oficial. Aquela em que todo mundo posa com a camisa. E os jornais e as televisões mostram para o Brasil inteiro. Quer ver? Não vai dar. A diretoria impediu a entrada da imprensa. Um vice-campeonato muito festejado. Em São Caetano, os guerreiros azuis são heróis de ouro. Foi bonita a festa. Na terra de São Sebastião, São Caetano fez barulho por um dia. Foi bonito ver pela janela o mar azul, azulão. Foi bonito ver um time que não perde a esperança. Foi bonito ver crenças diferentes se misturando numa só oração. E o São Caetano se acendeu. Esse é um grupo que a gente vai sentir saudade. Pelo que alguns estão indo, mas o prêmio para esse grupo é ser esse título. Mas a chuva de vaias parece ter apagado a chama do time. No jogo, Adhemar não chutou, César não driblou, Claudecir não brilhou. Mesmo assim, o encanto do São Caetano não acabou. O time mereceu festa e troféu. E a taça do segundo colocado impôs respeito. Essa aqui eu vou levar para a Alemanha, já vou pôr na mala. Adhemar vai para lá conquistar novos torcedores, que já trouxeram as boas-vindas. Vai fazer muito gol na Alemanha? Ah, penso muito gol. Penso muito gol. Tenho um chute muito bom. Eu desejo tudo bem e bem-vindo ao VfB Stuttgart. Obrigado, obrigado, meu alemão. Calma, Adhemar. A festa ainda não acabou. Na volta para casa, a prova de que todo esforço valeu a pena. São Caetano é esperado no aeroporto para uma festa digna de campeão. Mas se o São Caetano perdeu, o que eles comemoraram tanto? A volta às origens do futebol brasileiro, que o futebol ofensivo jogado para frente. Acho que isso, o São Caetano vai ficar como um marco na história do futebol, que foi o time que voltou às origens. Lá vem o time no carro de bombeiros. O time e a cidade inteira. Em São Caetano, a taça é do povo e o céu é cheio de cor. Uma noite que esta cidade vai lembrar para sempre, graças a um time inesquecível. Esse é o verdadeiro espírito esportivo, né? Os portões do Maracanã se abriram e o chão cinzento da geral ganhou as cores da alegria e da paixão dos torcedores que vão ao estádio reverenciar de pé o time do coração. O colorido derradeiro. Tchau, Geraldinos. Milhares de vascaínos, mas eles têm companhia daqueles que são azuis por um dia. Times prontos, vai começar a final. É claro, todos querem olhar para o campo, mas hoje uma parte do Maracanã merece uma atenção especial. Afinal, é um dia de despedida para o setor mais popular do estádio. São degraus de cimento em torno do gramado. Cimento que ganha magia quando crianças, mulheres, amantes do futebol com o inseparável radinho invadem a geral. Mas por determinação do Ministério da Justiça, a geral ficará fechada a partir do próximo jogo. Em tempos de violência, esse espaço romântico do futebol pagou o papo. Aqui desfilam figuraças. Gente que quer aparecer mais do que os jogadores. Se bem que no meio do povo, há craques, habilidade com um limãozinho. Tá com sede? Tá com calor? Água? Claro, na geral, não é mineral. Cruz de malta no peito. Faixas? Famílias? Uma foto de recordação. Recordação dos últimos momentos. Dos últimos gols comemorados aqui. Ver esse imenso pedaço de cimento vazio, certamente vai nos fazer sentir falta do Geraldino. O sujeito que ainda era capaz de ir ao Maracanã só para torcer. Foram quatro gols. Um deles de um baixinho tetracampeão do mundo. O Vasco é tetracampeão brasileiro. Quatro para lá, quatro para cá. Veja como foi a final. Qual foto vai ser publicada no dia seguinte? A azul? Ou será que é a branquinha? A bola volta a rolar para Vasco e São Caetano e a pergunta é inevitável. Quem saiu ganhando com essa final 19 dias depois? O Vasco, que agora tem muito mais gente convidada para a festa? Ou o São Caetano, que agora está na festa? O Vasco, que reclamou um pênalti com o Euler? Ou o São Caetano, que sofreu um pênalti, mas não bateu? Saiu ganhando o São Caetano, que mais uma vez parte para cima nos primeiros 20 e tantos minutos? Ou será que foi o Vasco, que agora enfrenta um adversário que erra demais? Quem saiu ganhando? Aos 29 minutos do primeiro tempo, ficou claro que... Chegando o Vasco, pode rolar de lado. Foi o Vasco que saiu ganhando. Olha aí. Não apenas pelo gol, mas pela forma como a bola chega até a rede. Simples e objetivo. De crack em crack. Juninho Paulista, Romário, Juninho Pernambucano. Visivelmente emocionado, titular mais antigo, prestes a deixar o clube, houve o apelo da torcida. O São Caetano ainda empata a partida, com a Adãozinho. Mas foi um chute único. Não era mais aquele São Caetano que surpreendeu o Brasil. Chutou muito, muito, muito mal. Nem a Demar, a bomba mais temida, ameaçou explodir. E dá pra dizer que a Demar e os companheiros já negociados com outras equipes jogaram meia bomba? O time do preparo físico, do conjunto, sentiu mais esses 19 dias. Hoje mais olhamos do que jogamos. Não tem nada que discutir. O time dos craques, bem, estrela não precisa fazer muita força pra brilhar. Juninho Paulista, como se rolasse a bola com as mãos, diz a Jorginho Paulista. Faz. 2 a 1 Vasco. Falta apenas o toque do mestre. Mais um passe genial de Juninho e Romário faz o último gol do ano 2000. 3 a 1 Vasco. Os cariocas ainda teriam um gol de Euler anulado. Não fez falta. O Maracanã, o Rio, o Brasil já era do Vasco. Romário é carregado nos braços. É o triunfo. O primeiro título do craque, o quarto título do time. Essa história a gente já ouviu antes. É, onde tem alguma coisa pra ganhar em relação a tetra, pode me chamar que eu tô aí. E como é bom ouvir de novo a voz do baixinho. Ouvir o Vasco falando outra vez. Esse é o Vasco, que fala com a boca e com os pés. E não aquele que se esconde. Essa é a volta olímpica legítima. E não aquela. Essa é a grande decisão. E não aquela de só 23 minutos. É isso que vai ficar pra história. A alegria, o show da torcida, o futebol bonito, a emoção, a euforia incontrolável da vitória. A realização do craque. Esse é o Vasco tetracampeão. Outro Vasco esquece. Parabéns, Vasco da Gama. 0 a 0. Mas o sábado teve muitos gols. Pelo campeonato carioca, Marco Antônio, meio sem querer, fez Flamengo 1, o laria 0. No segundo tempo, Roma aumentou, Flamengo 2 a 0. Beto cobrou a falta, a bola bateu nas costas de Edilson e entrou. Final, Flamengo 3, o laria 0. Pelo campeonato paulista, Wilson de cabeça fez São Paulo 1, o Gimirim 0, placar final. No campeonato paranaense, o Atlético goleou o Londrina por 7 a 3. O destaque foi Kleber, que marcou 4 gols. Pelo campeonato goiano, Danilo de cabeça fez Goiás 1, a Nápoles 0. No segundo tempo, Silvio Criciúma derrubou o Tilico na área, pênalti. A Milcar cobrou, empatou e fechou o placar. Goiás 1, a Nápoles também 1. E no campeonato pernambucano, Lulinha marcou 1 a 0 para o Aga, em cima do Santa Cruz. No segundo tempo, Sérgio Alves foi derrubado na área, pênalti. O próprio Sérgio Alves bateu e empatou. Final, Santa Cruz 1, Aga também 1. 4 brasileiros conseguiram... Marcelinho faz 1 para o Corinthians, mas o goleiro Gustavo defende as cobranças de Ricardinho e Luizão, garantindo 2 pontos para o Rio Branco. Eu sempre sonhei com isso, né? Em defender perto no Pacaembu, contra o Corinthians, diante da Fial e consegui. Com o empate, o Corinthians manteve o tabu. Agora já são 15 jogos sem vencer. E o Palmeiras, hein, esnobou o adversário e caiu do cavalo na estreia do Paulistão. Estádio Santa Cruz, 38 graus. Dá a impressão que está derretendo, mas é um forte calor mesmo que está. Os dois times se poupam no gramado e a bola chega pouco ao ataque. Baterias recarregadas, o Palmeiras vem fervendo para o segundo tempo. E nos primeiros 10 minutos faz 3 gols. Galeano cruza para Claudecir, de cabeça. O primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Alex cobra o escanteio e Galeano se antecipa ao goleiro Maurício, 2 a 0. No contra-ataque, Alex fica sozinho, ele escolhe o canto. Nem a força ofensiva do Palmeiras e nem a chuva apagaram o fogo tricolor. O Botafogo reagiu e foi para cima do adversário em busca do que parecia impossível. O Palmeiras vê a casa desmoronar nos últimos 10 minutos. Gauchinho, que havia entrado no segundo tempo, gira e desconta, 3 a 1. Leandro rola para Jadilson. A bola ainda desvia em Galeano antes de entrar. Outra jogada de Leandro. No rebote, o predestinado Gauchinho aparece para empatar o jogo, 3 a 3. Infelizmente, não deu para segurar, os caras vieram, nosso time deu uma parada e tomamos os gols. A partida vai para os pênaltis e Bell acerta a primeira cobrança do Botafogo. O goleiro Maurício tenta desconcentrar Alex. A intimidação dá certo. Infelizmente, perdi o pênalti, mas isso não me abala, não. O que mais me deixa abalado era o resultado que nós tínhamos e, de repente, aconteceu o que aconteceu. O Botafogo acerta as outras duas cobranças e vence nos pênaltis. E o Campeonato Carioca já começou. O Vasco estreou, mas cadê Romário? Um gueto lotado recebeu o dono do pedaço. Carlinhos Brown espalhou toda a energia da timbalada. No meio do agito, o artilheiro número 1. Ele, que bota os adversários na roda, estava paradão. E com cara de poucos amigos, não quis nem papo. Você vai arriscar uma dança aí da timbalada? Não vai arriscar uma dancinha hoje. Brown chamou, ele foi. Mas não mudou o astral. Nem por isso, a festa no gueto parou. Desde sexta-feira, Romário está hospedado em Costa do Sauípe. E fica por aqui até quarta-feira. Até lá, a imprensa está proibida de entrar no resort. Enquanto ele estiver aí, não entra. O Vasco foi o único grande time do Rio de Janeiro em que Renato Gaúcho não jogou. Deu no que deu. Oração, fé e confiança. Renato Gaúcho aposta em uma carreira vitoriosa, agora como treinador. A vontade é a mesma, a pegada vai ser a mesma. A vontade de vencer sempre é a mesma. Campeão mundial pelo Grêmio. Ídolo também no Flamengo. No Fluminense, Renato vira herói com uma histórica barrigada. É o título estadual de 95, conquistado ao lado de Joel Santana. Agora ele cruza o túnel em Flávio para tentar vencer o Vasco de Joel, que tem um recado na ponta da língua. Desejo que ele tenha boa sorte a partir da próxima rodada. No banco do Madureira, Renato é impaciente. Bom, César, estou marcando a bola nas costas. Esta não é exatamente a estreia de Renato Gaúcho como treinador. Em 96, durante o Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense estava perto de ser rebaixado, Renato Gaúcho passou de jogador a técnico. A experiência não foi das melhores. Hoje, os tormentos do técnico têm nome. Pedrinho e Viola, que comandam o expressinho do Vasco. No segundo tempo, chances para os dois lados. Aos 13 minutos, Nilson derruba Pedrinho dentro da área. Para desespero de Renato. Pedrinho faz Vasco, 1 a 0. O sofrimento de Renato dura só dois minutos. Leandro Silva faz pênalti em Edinho. Valdeira empata e Renato não se contém de tanta alegria. Mais dois minutos se passam. Cadu chuta. Fábio defende. E no rebote, Edilson vira o jogo. A comemoração parece um desabafo. Ainda faltam 25 minutos, que parecem uma eternidade. O juiz apita é mais alívio do que festa para o estreante pé-quente. Se o meu coração vai aguentar o campeonato todo. Se o Madureira continuar dando sustos e alegrias como hoje, o coração de Renato Gaúcho realmente corre perigo. 2 a 0 no Chile. O próximo jogo é contra a Colômbia. Um casamento ameaçado. Uma atitude dos dirigentes do clube japonês Kashima Antlers desaponta Zico, que já pensa em pedir divórcio. Foram quase 10 anos de Japão. 3 anos e meio como jogador. 5 como diretor técnico. E 1,5 como consultor. 2 Copas do Imperador. 2 Copas do Japão. E um título nacional conquistados. Zico vai deixar saudades. O Galinho não gostou da posição assumida pelo novo presidente em reduzir seu salário. As negociações lá estão muito difíceis com o Kashima. Eles estão com uma nova filosofia. Meu compromisso terminou em 31 de dezembro. E a proposta que foi feita não me agradou. Houve um corte de mais ou menos 40%. A história do africano Gofu Félix. Aos 17 anos ele foi encontrado por pescadores depois de passar 3 dias no mar, fugindo da guerra civil em Serra Leoa. O sonho dele era ser jogador de futebol. O time do São Gonçalo tentou, mas ele virou o novo reforço do América de Natal. O Cruzeiro atropelando na Sul Minas. Ontem no Mineirão, quem arriscou de fora da área, levou. Dos dois lados, a volta de dois jogadores importantes. O meia Lúcio Flávio, recuperado de uma distensão na coxa, é o destaque do Paraná. Para tentar barrá-lo, o Cruzeiro aposta na garra do zagueiro Cris. É um grande jogador, mas a gente tem potencial. Acho que a gente tem que ter atenção ali atrás. Na história dos confrontos, o Cruzeiro venceu 6 das 8 partidas. E no ano passado, eliminou o Paraná nas semifinais do Sul Minas. O tricolor parte na frente. O Paraná abre o placar com o Reinaldo. A reação cruzeirense começa com esta cobrança de falta de Alê. O gol de empate vem com o capitão Marcelo Ramos, aos 43 minutos de jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro volta mais ofensivo. O gol da virada sai, enfim, dos pés de Jorge Wagner. E para coroar a noite, ele, de novo, solta uma bomba. Cruzeiro 3, Paraná 1. Estou muito feliz e muito contente em saber também que a nossa equipe ganhou, né? Conquistamos aí 3 pontos importantes aí na nossa classificação. Hoje tem duelo tricolor pelo Rio-São Paulo. Em Niterói, jogam Fluminense e São Paulo. O tricolor paulista aposta na nova geração. E a nova geração aposta na amizade. Jean, 21 anos. Fabiano, 22. Fabio Simplício, 21. Sidney, 23. Os 4 são titulares do São Paulo. Todos vindos das categorias de base do clube. Cheguei a jogar com os 3, né? Lógico que ajuda pelo fato de a gente já se conhecer. E ter a facilidade ali dentro do campo. Não só pela amizade, mas também pela qualidade deles, né? Facilita bastante. A convivência fora de campo também é boa. Amizade assim, não só dentro de campo, mas fora dela. Uma amizade legal, de bastante companheirismo. A amizade fora daqui também é importante pra gente, que a gente leva pra dentro do campo. Com o entrosamento fora de campo, surgem as brincadeiras e até os apelidos. É o caso de Fabio Simplício, chamado pelos colegas de Tatal, devido à semelhança com o vocalista do grupo baiano Araqueto. Parece, se eu observar, parece um pouco. Araqueto me fez cantar. Cantando, hein? No Fluminense todo prosa, com as duas vitórias no ano, tem turista visitando o clube e torcedora querendo chorar de alegria. A boa fase dá à luz uma nova geração. Isso aqui, ó, o Fluminense agora tem 9 milhões e um torcedor, ó. A pequena Brenda nem era nascida quando o gol de Adhemar calou o Maracanã. A Lini se lembra bem daquele dia. Como milhares de tricolores chorou na eliminação do brasileiro. Foi muito triste pra mim esse dia. Mas agora a esperança começou a reinar dentro de mim novamente. E se o coração é tricolor, os anos de sofrimento parecem ter aumentado a paixão. Um sentimento que não conhece distância nem fronteiras. Eles vieram de Belo Horizonte. Como diz o Mário Largo, ser tricolor é um dever de amor. Aqui, pai e filho vieram de Tucumã, no Pará. Quase 3 mil quilômetros até o Rio. Não é Copacabana, não é praia, não é o Cristo, tudo bem. Mas não é o bondinho, nada disso. Eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro por causa do Fluminense. Todos vão ver de perto o novo ídolo Asprila. Vão ver Marcão completar 80 jogos pelo clube. Espero completar mais 80. Eu acho que se a torcida do Fluminense me aturar, eu vou ficar por aqui por muito, muito tempo. Contra o São Paulo, a comemoração pode estar nos pés de Agnaldo. E é o jogo todo, a gente abraçado com a nossa bandeira, esperando a comemoração do gol, né? O artimeiro prometeu que a Aline vai enxugar outras lágrimas. Lágrimas de alegria. Vai chorar, mas vai ser de alegria com a vitória do Fluminense. Gols pela Copa Sul-Minas. Em Santa Catarina, Marcílio Dias e Atlético Mineiro. Anderson cai na área e o árbitro marca pênalti. Guilherme bate, 1 a 0 Atlético. Bola na área e o árbitro Evandro Romã marca outro pênalti. Agora a favor do Marcílio Dias. Vitão empata, 1 a 1. Segundo tempo, Lincoln toca para Marques, que limpa bonito e faz 2 a 1 para os mineiros. Mais um pênalti para o Atlético e Guilherme fecha o placar. Atlético Mineiro, líder do Grupo B3, Marcílio Dias, 1. Também em Santa Catarina, Joinville Internacional. André Ceará cai na área e o árbitro marca pênalti. Perdigão cobra, 1 a 0 Joinville. Segundo tempo, depois da cobrança de falta, Denis cabeceia e Fernando Cardoso empata para o Internacional, 1 a 1. Perdigão cruza e Dauri marca de cabeça, Joinville 2 a 1. O goleiro João Gabriel defende uma bola atrasada por Barão do Internacional. Não, João Gabriel! O árbitro Cleivaldo da Silva marca falta para o Joinville. Dauri toca e Roberto marca. Final, Joinville 3 e Internacional 1. Vamos subindo, agora a Copa Centro-Oeste com Goiás e Bandeirante. Marquinho abre o placar, Goiás 1 a 0. Segundo tempo, Marquinhos levanta e Danilo sobe de cabeça, 2 a 0. Agora é Fernandão que desce de cabeça, 3 a 0 Goiás. Josué chuta na trave, Reginaldo marca contra. Final, Goiás 4, Bandeirante 0. Em Brasília, Gama e Vila Nova. Kaká cobra falta e Gama faz 1 a 0. Segundo tempo, Abimael cruza, Fernando não segura e Romualdo aproveita. Final, Gama 2, Vila Nova a 0. Campeonato do Nordeste em Salvador, Vitória e Santa Cruz. Cláudio na cobrança de falta e bem de longe faz o único gol do jogo. Vitória 1, Santa Cruz 0. No Recife, Náutico e Bahia, Maurício derruba Júnior na área. Pênalti! Kuk 1 a 0. Nos acréscimos, falta para o Bahia. Jean Elias cobra, Gilberto não segura e Maurício aproveita. Náutico 1, Bahia 1. Vitória, Bahia e Náutico lideram o campeonato. E o Flamengo pagou o pato ontem no Pacaembu. Gamarra e Edilson voltam ao Pacaembu. Um reencontro com a torcida e com amigos, como os ex-companheiros Ricardinho e Luizão. Antes do jogo, muito bate-papo e brincadeiras. Só que o Corinthians não quer saber de brincar. Edilson para na forte marcação e nas defesas do goleiro Gleger, que estreia no time paulista. Gamarra sofre justamente devido à noite inspirada dos amigos, especialmente de Luizão. O atacante aproveita cruzamento de Marcelinho e abre o placar. A festa do time da casa é interrompida por Juan. Ele faz grande jogada e empata. Alegria de Juan, desespero de Gamarra, que vê Ricardinho cruzar. A bola bate em Luizão e entra. 2 a 1. O Flamengo ameaça acabar novamente com a alegria corintiana, quando Jorginho empata. A angústia da torcida paulista dura apenas 1 minuto, até a bola chegar no pé esquerdo de Ricardinho. Ele bate, Júlio César espalma e adivinha quem está lá para conferir. E para provar que a noite é mesmo da dupla, Luizão resolve retribuir. Agora, é ele que cruza para Ricardinho completar. 4 a 2. O Flamengo ainda faz o terceiro com Alessandro, mas é tarde demais. O Corinthians, de Ricardinho e de Luizão, consegue o que parecia impossível. Festa de Luizão, alegria maior da torcida corintiana, que depois de 15 partidas, exatamente 4 meses, volta a comemorar uma vitória. É sempre o sofrido, o Corinthians é sempre assim. Sai água do olho, sim. A gente estava sofrendo muito. Ninguém imagina como era duro você pegar um jornal e quando vai vencer, quando vai quebrar o tabu, 15 jogos. É festa de São Paulo. Depois de 15 jogos, os campeonatos estaduais. O Corinthians perdeu. Vamos aos gols. O jogo contra a Ponte Preta foi em Campinas e Marcelinho fez o gol do Corinthians, 1 a 0. Dois minutos depois, o Washington empatou, 1 a 1. Segundo tempo, Ávalos fez pênalti em Pia. O Washington virou o jogo. Ponte Preta, 2 a 1. Dionísio cruzou para a cabeçada de Washington. Final, Ponte Preta, 3. Corinthians, 1. Em Curitiba, Alexandre, no rebote, fez Curitiba 1, Rio Branco 0. Pênalti de Fabiano em Marquinhos. Ele mesmo cobrou. Curitiba, 2 a 0. Alisson diminuiu para o Rio Branco, 2 a 1. Segundo tempo. Vitor tocou para Alexandre aumentar, 3 a 1. Leonardo, de cabeça, fechou a goleada. Curitiba, 4. Rio Branco, 1. No Recife, pênalti para o central de Caruaru. Sivaldo cobrou. Central 1, Náutico 0. Marcelo Capanema aumentou o central, 2 a 0. Vital diminuiu. Final, central 2, Náutico 1. Em Belo Horizonte, Ricardinho fez o gol do Cruzeiro na partida contra o Mamoré. 1 a 0. Cruzamento na área e Giovanni empatou. Cruzeiro 1. Mamoré também 1. No Rio, Edilson driblou dois adversários e fez Flamengo 1, Americano 0. Outra boa jogada de Edilson. Flamengo, 2 a 0. Segundo tempo. Reinaldo, de calcanhar, aumentou o Flamengo 3 a 0. Reinaldo tocou e Roma completou. Flamengo 4, Americano 0, placar final. Em Friburgo, Elita deu, marcou o Vasco 1, Friburguense 0. Zada encobriu o goleiro Adriano, Vasco 2 a 0. Pênalti de Leandro Silva em Bil. Eduardo Suíço diminuiu. Final, Vasco 2, Friburguense 1. O campeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, aguarda... Mundial está garantida, ainda melhor. A seleção venceu a Argentina por 1 a 0 o gol de Everton e acabou com as chances dos hermanos de serem tricampeões. 1, 2, 3, 4 vitórias. É o Fluminense 2001. Valdir Espinosa no primeiro tempo. Sem palavras. Não há o que dizer para esse Fluminense. Por alguns minutos não é aquele time irresistível que começou o ano vencendo todas, marcando muitos gols. Renato Gaúcho é quase mais um jogador no Madureira. E dá certo. É o Madureira que joga bonito. Valdeir joga bonito e abre o placar. E o time que iniciou o campeonato carioca vencendo o Vasco parte para surpreender mais um grande. Edilson faz 2 a 0. E bate asas. Seria o calor infernal, Espinosa? Há algo errado com esse Fluminense? Só de bola parada o time responde. O colombiano diminui. 2 a 1. Diferentemente do amigo Renato, Espinosa deixa as instruções para o vestiário. Na volta do intervalo, o time está acordado. 3 minutos. É o tempo que demora para Rony, o Rony que andava sumido, empatar a partida. O Fluminense é outro. Agora é aquele. E parte para cima. Asprilha tenta mais uma falta. Em seguida, deixa o campo sentido a coxa. Nada sério. Mas o jogo já está tenso. Nessa sequência, o Fluminense quase marca. Um minuto depois, quase de novo. Mais um minuto e quase mais uma vez. Somente aos 44 minutos, a partida é decidida. Agnaldo faz 3 a 2 Fluminense. Foi só um susto. O Fluminense 2001 continua 100%. Primeira vez já me perdendo no placar de 2 a 0. É difícil ter virado, mas a nossa equipe teve força, teve tranquilidade. Tocamos bem a bola e chegamos aqui onde nós queríamos. Mais uma vitória. A torcida continua 100% feliz com o time. Uma pergunta nesta segunda-feira. Depois da vitória contra o Palmeiras, será o ano da portuguesa? A empolgação do torcedor palmeirense dura muito pouco. O dia é de festa portuguesa. Numa das poucas chances de gol do primeiro tempo, Lúcio cruza e Elson faz de cabeça, diante de um Galeano parado. 1 a 0, Lusa. A torcida não ajuda e o time não acerta. Reinaldo passa pelo goleiro e erra a finalização. A Lusa perde Ricardo Lopes expulso. Ainda assim, com um jogador a menos, consegue fazer dois gols. Irênio serve Lúcio, que fuzila o goleiro Sérgio. 2 a 0. Depois é a vez de Magrão vacilar. Ele perde a bola para Hernani, que rola para Lúcio invadir a área e fazer o terceiro da Lusa. Logo depois, Claudecir é expulso. Mais tranquilo que os companheiros, Alex diminui. Ele chuta duas vezes antes de marcar. 3 a 1. A portuguesa não se abala. Hernani recebe livre. Engana Argel com o corpo e marca mais um para a portuguesa. 4 a 1. O vexame só não é maior porque Adriano consegue enganar o árbitro Alfredo Loebini. O atacante cai na área e cava um pênalti. Flávio cobra e faz 4 a 2. Mas o jogo ainda é da Lusa, que coloca o Palmeiras na roda. Provocados, alguns palmeirenses perdem a cabeça. O segundo a ser expulso é Galeano, que antes de sair ainda dá um chutinho na cabeça de Irênio. Depois é a vez de Magrão receber cartão vermelho. Sem nenhuma vitória este ano, depois de 4 jogos, o Palmeiras sabe que precisa melhorar muito. A equipe não vem rendendo o suficiente para ganhar as adversidades. Enquanto os jogadores do Palmeiras reclamam, os da portuguesa sorriem. Duas goleadas em duas partidas. Ainda é muito cedo, mas o grupo acha que definitivamente este pode ser o ano da Lusa. A gente já nem pensa nisso. Nós pensamos no trabalho que está sendo feito e acreditamos que nós vamos chegar. Mais gols pelo Campeonato Paulista. Em Americana, França faz São Paulo 1, Rio Branco 0. Rafael chuta. Essa não. A bola bate em Rogério Pinheiro e entra. É o empate do Rio Branco, 1 a 1. Gustavo Nery faz pênalti em Reinaldo. Rafael cobra. Gol da virada. Rio Branco 2, São Paulo 1. Na Vila Belmiro, cruzamento preciso de Robert. E desde abre o placar para o Santos, em cima da portuguesa Santista. Léo não deixa a peteca cair. Santos 2 a 0. Robert, fora da área, amplia a vantagem do Santos. 3 a 0. Pênalti de Marcos Basile em Caico. Rodrigão cobra. O goleiro defende, mas em vão. Rodrigão marca no rebote. Santos 4 a 0. E de novo o Rodrigão, que fecha o placar. Santos 5, portuguesa Santista 0. O São Caetano recebe o Botafogo de Ribeirão Preto e leva um susto. Serginho faz gol contra. 1 a 0, Botafogo. César de fora da área, empata. Boa, César! Segundo susto. Leandro deixa o Botafogo de novo na frente. 2 a 1. César cobra a falta. A bola bate na trave. E no rebote, Simbal faz São Caetano 2. Botafogo de Ribeirão, 2. No Campeonato Paulista, empate vai para os pênaltis. E quem fica com a vitória é o São Caetano. 4 a 3. Em Campinas, Richardson sabe matar no peito. E faz Mogi Mirim 1, Guarani 0. Um pênalti meio estranho de Everaldo em Rafael. O Magali bate e empata para o Guarani 1 a 1. O desempate por pênaltis, o mesmo que o Magali manda na trave. Depois, o goleiro Mauro defende o chute de Luciano Baiano. O Mogi Mirim faz 2 a 1 e vence o Guarani. Agora, o Campeonato Carioca. Felipe gira bonito, chuta e faz o gol da vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda. Ficou nisso. Pelo Campeonato Mineiro, Valdir chuta. Mas no goleiro. Mesmo assim, ele faz Atlético 1. Guarani de Divinópolis, 0. Pênalti de Nelinho e Marques. Guilherme bate e fecha o placar. Atlético Mineiro, 2. Guarani, 0. Pelo Campeonato Goiano, Vander faz 1 a 0 para o Vila Nova contra o Rio Verdense. Túlio Maravine, ele mesmo, chuta de primeiro e faz o segundo gol do Vila. Tonizete cobra a falta e a bola desvia na barreira. É o terceiro do Vila Nova. A falta agora é para o Rio Verdense. E Theo diminui. Vila Nova 3, Rio Verdense 1. Campeonato Paranaense. Kleber segura ela, arredonda, dá o corte e faz um bonito gol. Atlético 1, União Bandeirante 0. No segundo tempo, o trio de Kass funciona. Kleberson levanta. Kleber ajeita. E Kelly fecha o placar. Atlético 2, União 0. No sábado, Acelino Popó Freitas manteve o título mundial. Veteranos, barriguinhas e muitas saudades. Pendurou a chuteirinha de ouro no pescoço. Ex-jogador, conheceu? Júlio César, Uriguele. Idade? 4.5 a 10. Olha o bigode do Duílio. Mudou nada. René, Cristóvão, Deley, Cláudio Adão. Um senhor fluminense. Adílio no vestiário. E ao lado dele, quem lembra? Adalberto, baita lateral. Pires na mesa. Mário Tilico chegando. Gilson Gênio. Um fla-flu no túnel do tempo. O futebol atual tem tido tantos problemas, tanta confusão. Talvez o torcedor esteja com bastante saudade. Saudade, Deley. Daquele seu toquinho elegante para o Cláudio Adão. Daquela trivela de Zico no lançamento preciso. Zico na pele. Torcida em peso e até com muitas crianças. Novas gerações descobrindo riquezas do século passado. A arrancada master de Robertinho é uma beleza. O toque de Adílio, nossa. Se o passe nunca foi o forte de Nunes, não se pode dizer o mesmo sobre o domínio de Zico. 0 a 0 e um solzinho de verão carioca ao meio-dia. Ninguém reclama. Segundo o Zico, é uma geração menos mimada que a atual. Esse pessoal que está aqui ralou muito. E a turma que está hoje aí já pegou a coisa mastigada. Pegou o filé mignon, como a gente diz. O Flamengo joga pelo empate. O jogo termina sem gol. E os quarentões rubro-negros desenferrujam a garganta. Acabado aqui, tomar nosso chopinho. Bater papo, contar a história. Sem ficar relembrando aquilo que aconteceu. Ou ficar com saudade, porque o que passou, passou. Ainda bem que passou muito bem para todos nós. Muitas vezes, o Boa Tarde do Globo Esporte nos anos 80 já teve esses mesmos personagens. Que bom vê-los aqui outra vez. O Equador dá o título. Nenhum temporal carioca parou o Vasco. Noite de chuva forte, raios, boa para dormir, não é? O mau tempo afugentou os torcedores do Vasco. E parece ter esfriado um pouco o ânimo dos jogadores no início da partida. Mais empolgados estavam os torcedores paulistas. Que quase comemoraram aos 26 minutos. Quase, porque Torres estava atento. No primeiro tempo, quem fez festa foi Alex Oliveira. Ele sofreu o pênalti e cobrou. 1 a 0 o Vasco. E Alex Oliveira bem que poderia ter comemorado de novo, logo a um minuto do segundo tempo. O gol foi anulado erradamente. E até o fim da partida, o Vasco ainda teve dois impedimentos mal marcados. Luizão bem que tentou mostrar ao ex-time que está de bem com as redes. Mas o Vasco tem um jovem bom goleiro, Fábio. O goleiro pegou uma bola legal minha ali. Acho que a equipe está bem. O campo é pesado. O começo da temporada é assim mesmo. E o goleiro do Corinthians, Gleger, também trabalhou. No lance mais difícil, no chute de Pedrinho, ele teve a ajuda da trave. Na volta, Viola mandou para fora. 1 a 0 de pênalti não foi um grande placar. Mas a homenagem dos jogadores do Vasco a Júnior Baiano, suspenso por doping de cocaína, foi enorme. Essa vitória é dedicada para o Júnior Baiano. Com certeza ele vai sair dessa e a verdade vai aparecer. O Júnior Baiano é uma pessoa tranquila e jamais usaria qualquer tipo de droga. O time que ele passa, ele é adorado por todos dentro do time. O Júnior vai mandar um abração para ele, estou com ele até o fim. Ninguém venceu o jogo entre Bahia e Esporte pelo campeonato do Nordeste, mas na Fonte Nova teve festa. A festa na Fonte Nova começou bem antes do início do jogo entre Bahia e Esporte. O estádio comemorou 50 anos de fundação. O público desta vez foi pequeno. Os lances de perigo foram poucos. Capixaba invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro Paulo Sérgio rebateu. Na sobra, Ramos, de perna esquerda, errou o alvo. Quem não desperdiçou foi o atacante Balão. Ele passou por três jogadores do Bahia e cruzou. Ou chutou. O certo é que ele fez um golaço por cobertura. Depois da expulsão de Telmo, o Bahia se animou. E tentou, primeiro com Maurício, chutando forte. Na cobrança de escanteio, Mantena bate para o gol. Monato, no meio da zaga, desvia para empatar a partida. E ficou nisso. O Bahia empatou o jogo. Não foi o resultado esperado. Mas o troféu ficou o mesmo com o clube baiano. Em comemoração aos 50 anos do estádio da Ponte Nova. Mais campeonato do Nordeste. Em Fortaleza, dormidinha da zaga. E Flávio faz 1x0 para o Vitória contra o Ceará. Dudé Livrinho empata, 1x1. Dudu aparece no bolo e deixa o Vitória de novo em vantagem, 2x1. No segundo tempo, esquerdinha de cabeça empata para o Ceará, 2x2. Também de cabeça e também livre, Jairo Lenze faz o terceiro do Ceará, 3x2. Nos acréscimos, pênalti para o time baiano. Estácio cobra. Final, Ceará 3, Vitória 3. Em João Pessoa, o Fortaleza sai na frente contra o Botafogo da Paraíba. Adriano faz o gol. Segundo tempo, Marcelo aproveita e empata. Final, Fortaleza, líder do campeonato do Nordeste, 1x1. Botafogo da Paraíba, também 1x1. No Recife, Paulo César cobra a falta e Alex Pinho completa. Este foi o gol do Santa Cruz, vice-líder contra o 13 da Paraíba, 1x0. Copa Sul-Minas. Gilbaiano toca para Fábio Pinto abrir o placar. Internacional 1, Paraná 0. Pouco tempo depois, Reinaldo entra como quer pela zaga e empata, 1x1, placar final. Na capital paranaense, o árbitro marca pênalti de pavão em Marquinhos. Ele mesmo cobra e faz Coritiba 1x0 contra o Figueirense. Alain derruba Aldrovani. O pênalti agora é para o Figueirense. O próprio Aldrovani empata para o Figueirense, 1x1. Marquinhos, meio sem ângulo, faz Coritiba 2x1. Rafael cruza e Aldrovani empata de novo. Coritiba líder do grupo A, 2, Figueirense também 2. Em Belo Horizonte, jogaço. André Figueiredo se oferece para ser atacante do Grêmio e marca contra o seu time, o América. Grêmio 1x0. Pênalti para os mineiros e Alessandro empata, 1x1. Especialidade de Ronaldinho. Bola na trave e Varley deixa o Grêmio na frente, 2x1. Outro empate mineiro, agora com Moacir. 2x2. Confusão na área e Anderson Polga marca o terceiro dos gaúchos, 3x2. Segundo tempo, bola alta e Rui empata mais uma vez para o América, 3x3. E aos 49, Flávio garante a vitória dos mineiros. Garante 3 pontos, mas não se garante no próximo jogo. Flávio tira a camisa e é expulso. América 4, Grêmio 3. Copa Centro-Oeste. Em Cariacica, Espírito Santo, Marquinhos tenta cruzar e faz o gol. Goiás 1x0 contra o Serra. Carlinhos bate a falta. Goleiro não segura e Ricardo Alemão empata para o Serra. Danilo cruza e Fernandão marca o segundo do Goiás, 2x1. Pênalti para o Goiás no segundo tempo. Fernandão cobra, 3x1. Araújo entra na área e faz o quarto. Goiás 4x1. O Serra diminui com o Igor, cobrando pênalti. Goiás líder do grupo A4, Serra 2. Torneio Rio-São Paulo, boa jogada de Reinaldo. Alex mata no peito, toca no canto e faz o gol único do jogo. Palmeiras 1, Flamengo eliminado do Rio-São Paulo, 0. Tem Santos e Flu hoje no Maraca. Tem um elegante Robert. Em 95, quando jogou no Santos pela primeira vez, Robert foi titular do time vice-campeão brasileiro. No ano seguinte, marcou um dos gols mais bonitos da carreira contra o Rio Branco de Americana na Vila Belmiro. Robert saiu do Santos em 97 para jogar no Grêmio e depois no Atlético Mineiro. Voltou o ano passado e acabou se destacando. Neste começo de temporada, sem as estrelas que foram embora, Robert ganhou mais espaço para jogar. No último domingo contra a portuguesa Santista, o jogador brilhou o tempo inteiro, com passes e cruzamentos perfeitos. Com cobranças perigosas de escanteio. A mesma elegância que Robert mostra no gramado, ele quer apresentar fora de campo. Por isso, quer andar na linha. E o dia de folga é para renovar o guarda-roupa. Da elegância para a descontração de um fim de tarde na praia. Tranquilidade que vai terminar. O jogo contra o Fluminense pelo torneio Rio-São Paulo. Vai ser um jogo bom. A gente espera, mais uma vez, superar as dificuldades e vencer a partida. O Fluminense está em primeirão no grupo do Rio. Contra o Santos, boa memória. Acompanhe o fôlego do lateral Luiz Fernando, que vai estrear no lugar de Thiago Silva, suspenso. O técnico Espinosa alerta o time contra... O timão, hein? Está feia a coisa para o lado do Corinthians. Hoje à noite, contra o Fluminense, só a vitória garante a vaga do time paulista nas semifinais do torneio Rio-São Paulo. 2.880 minutos, 48 horas, dois dias e nem um segundo a mais. Dá para fazer muita coisa. Muita mesmo. Tenho certeza que 48 horas, pode muitas coisas acontecer. De treino mesmo, foram apenas dois, monitorados de cima. Nós já sentimos uma mudança bem grande. Está melhor, todo mundo já vê a alegria estampada no rosto dos jogadores, outro ambiente. O grupo continua o mesmo. O Corinthians de Luxemburgo ainda tem a cara de Dario Pereira, mas o espírito parece outro. Muda a filosofia, muda o pensamento, muda o ânimo, muda tudo. O Vanderlei tem um espírito vitorioso, ele procura passar bastante energia positiva para a gente. Com mudanças, o treinador, o astral é outro. Jogadores querendo treinar mais, querendo jogar mais. Todo mundo vai querer provar alguma coisa para o Vanderlei para buscar seu espaço na equipe. Ele ainda olha de longe, fala ao pé do ouvido. As ordens vêm via rádio. Luxemburgo caminha devagar, mas não mede os passos para trazer as vitórias de volta ao Parque São Jorge. Aqui tem uma vantagem muito grande, tá? Porque a maioria dos jogadores conhece o meu trabalho, conhece a maneira de jogar, conhece como eu gosto. Então isso facilita bastante. Luxemburgo reestreia no Corinthians contra o líder invicto Fluminense. O tempo é escasso, a tarefa árdua, a cobrança nem se fala, mas ele tem calma. Devagarinho para não queimar. Só é bom não demorar muito, porque o tempo já está correndo para ele. Os fantasmas se divertem. O Fluminense assusta todo mundo nesse começo de ano e quer assombrar ainda mais esta noite no Pacaembu. Então cabisbaixo? É nada. Só marcando o espaço certo para o Fluminense correr a passos largos. Alessandro pede, pelo amor de Deus, não o colete reserva. Não é nada mesmo. Alessandro que pede a bola. Quer jogar? Vai jogar com a frila na frente. O dono da bola conhece o forte do atacante. Tem uma boa batida de bola. E é um jogador participativo do jogo, quer dizer, é um jogador que não se esconde, ele participa de 90 minutos. O ataque tricolor, só o ataque, tem 16 gols em 6 jogos durante esse ano. No Rio São Paulo é o mais positivo. E agora, com o Aguinaldo de fora por causa do estiramento na coxa, Alessandro vê uma oportunidade de ouro de mostrar serviço e fazer parte dessa turma que anda assustando goleiros. Com a frila assombrando a trave, qualquer goleiro fica preocupado. Zul. Será que Alessandro tem jeito? Só falta o gol, porque de posição, parece que ele tem. Campeonato do Nordeste, o Bahia assume a liderança. Pelo menos até hoje à noite, quando Fortaleza e ABC entram em campo. Foi a estreia de Roby Goal. Era a noite de estreia. Roby Goal é a mais nova esperança do torcedor. Se tiver oportunidade, com certeza, eu vou tentar colocar pra dentro. O Ceará não quis nem saber e foi logo pra cima. Mas o Bahia aposta nas cobranças de falta. O jogo era lá e cá. Ninguém deu espaço. Até que Washington, no bate e rebate, acerta o pé. Mas é Horácio, no Ceará, que resolve abrir o placar. Só que contra. Bahia, 1 a 0. As bolas paradas eram as que mais levavam perigo aos goleiros. Já Elian soltou a bomba. Almeida colaborou. E o Tricolor fez 2 a 0. Robson fez a sua estreia. Não marcou gols e nem saiu daqui como Roby Goal. O importante é a nossa luta, a nossa garden de campo. Tentando ajudar a nossa equipe a conseguir fazer os gols. O torcedor do Bahia voltou para casa feliz da vida. E com mais uma festa para lembrar. Também pelo Campeonato do Nordeste, o América de Natal joga em casa. Mas quem se dá bem é o visitante Vitória, que ganha por 3 a 1. Destaque para Alain Delon, que faz 2 gols de falta. Em Maceió, Bruno cruza. Cristiano faz CSA 1, Santa Cruz 0, placar final. No Recife, balão cruza. O goleiro Marquinhos não segura. A bola bate em Julinho Rodrigues e entra. Esporte 1, confiança 0. Irani arrisca de longe e se dá bem. Na comemoração, ele mostra para a torcida um número 10 na camisa. Querendo dizer que a posição dele é meio campo e não atacante. Eu sou 10. Eu sou 10. E o placar final é Esporte 2, confiança 0. Da Copa Nordeste para a Copa Norte. Em Belém, o Paysandu, sem dó nem piedade, goleia o Motoclube do Maranhão por 4 a 0. O Paysandu segue firme. Mas o goleado Motoclube dá a deusa à competição. Goleada também na Copa Centro-Oeste. O Goiás arrasa o Serra do Espírito Santo por 6 a 3. Parece placar de tênis, hein? Com 3 gols, Gil é o destaque do jogo. Ele agora é o artilheiro da Copa Centro-Oeste com 4. E o Goiás está nas semifinais. Agora é a vez do torneio Sul Minas. Em Curitiba, Gil Baiano, livre, leve e solto, faz Internacional 1, Paraná 0. No segundo tempo, o Lê cobra a falta e aumenta a vantagem do time gaúcho, Internacional 2 a 0. Márcio ainda diminui, mas não adianta. O placar final é mesmo Internacional 2, Paraná 1. Em Belo Horizonte, Miller dá de calcanhar para Giovanni, que cruza. Sorim completa e faz Cruzeiro 1, Joinville 0. Marcelo Ramos de pênalti aumenta, Cruzeiro 2 a 0. De falta, Ricardinho amplia a vantagem do Cruzeiro, 3 a 0. E Marcelo Ramos, de fora da área, fecha o placar. Cruzeiro 4, Joinville 0. Em Florianópolis, da Silva experimenta e consegue fazer o primeiro do Coritiba em cima do Figueirense. Marquinhos recebe o lançamento e toca na saída do goleiro. Coritiba 2 a 0. E se empolga na comemoração. No segundo tempo, Oliveira chuta de longe. Leonardo desvia contra o próprio gol. Ah, Leonardo. Final, Coritiba 2, Figueirense 1. No Rio Grande do Sul, Guilherme abre o placar para o Atlético Mineiro contra o Caxias. Já estamos no segundo tempo e Alexandre já vai marcando 2 a 0 para o Atlético. Guilherme, de pênalti, faz o segundo dele no jogo, o terceiro do Atlético. Alexandre também marca o segundo dele e fecha a goleada. Atlético Mineiro 4, Caxias 0. E pelo torneio Rio-São Paulo, o Flamengo, já eliminado, recebe o tricolor paulista no Maracanã. Toque de mão de Juan, na área é pênalti Juan. França bate e abre os trabalhos, 1 a 0 São Paulo. Agora a França recebe o lançamento de Fabiano. Deixa o goleiro Júlio César olhando para o alto e liquida a fatura. Tranquilinho. Um belo gol, que vale repeteco. Final, São Paulo 2, Flamengo 0. O Santos é o primeiro paulista nas semifinais do torneio Rio-São Paulo. Para também se classificar, o Vasco precisa torcer por pelo menos um empate do Palmeiras contra o Botafogo. Um velho conhecido na vila não conseguiu resolver o problema dos cariocas. Desfalcado de Romário, o Vasco aposta em viola. Ex-ídolo da torcida Santista, ele volta à Vila Belmiro. Cumprimenta e brinca com antigos companheiros e amigos. Só que o velho ditado já diz, amigos, amigos, negócios à parte. Por isso a marcação é forte. Dos adversários e da torcida. Come, vai. Eu sei que aonde há ódio, há também amor. E eu sei que todas as torcidas amam viola. É, só que o torcedor Santista mostra somente ódio. Principalmente quando o time erra muito no primeiro tempo. Levou para o pé direito, bateu. Chegou para tirar o Jéger. A sobra do Renato. O Vasco ainda assusta e faz Fábio Costa trabalhar. Primeiro com o Maricá. Depois com o Pedrinho. Mas a noite não é mesmo do time carioca. Lembra dos amigos que Viola cumprimentou no início do jogo? Um deles é Renatinho, que abre o placar com um golaço. Uma bomba que atinge mais de 94 quilômetros por hora. Tudo fica mais difícil quando o Rodrigão, coincidentemente também cumprimentado por Viola antes da partida, faz o segundo. Para completar a festa, Russo passa por três adversários e serve David. E faz o terceiro. Isso é fruto do nosso trabalho. E a equipe toda está de parabéns pela classificação. A esperança é a última que morre. E o Palmeiras também precisa de um bom resultado. Então, eu acho que Vasco e Palmeiras sempre teve tudo a ver. Então, vamos torcer para o Palmeiras vencer. O Internacional de Milano... Bora, Marcelo Passos cruza. Rafael entra rapidinho e aumenta. Os jogadores do ABC dizem que Rafael usou a mão. Mas o gol é confirmado. Náutico, 2 a 0. No segundo tempo, depois de uma boa tabelinha pela esquerda, gol de Kuk, 3 a 0. Sangalete corta a bola com a mão dentro da área. Pênalti para o ABC. Marcelo França bate e diminui. Náutico, 3 a 1. Boa jogada de Marcelo França, que deixa a bola livre para Joãozinho fazer o segundo gol do ABC. Mas a reação chega tarde. Final Náutico, vice-líder do campeonato do Nordeste 3, ABC 2. Ainda o campeonato do Nordeste, em Aracaju, Mazinho acerta a trave. E Ailton está lá, no rebote, para fazer Sergipe... ...tempo de Pedro Costa para Fábio Búgio, que fecha o placar. Sergipe 2, Botafogo da Paraíba, 0. Agora o torneio Sul Minas. Em Porto Alegre, Rodrigo Mendes vai lá em cima e faz o gol, o único da vitória do Grêmio sobre o América Mineiro. Com o resultado, o time gaúcho fica pertinho das semifinais. Em Curitiba, Igor vai indo, indo e abre o placar. Atlético Paranaense, 1. Marcílio Dias, 0. Mas Viton, com uma ajudinha do goleiro, empata para o Marcílio, 1 a 1. O Atlético Paranaense fica na frente outra vez, com uma bela cobrança de falta de Donizete Amorim, 2 a 1. E já nos acréscimos, depois de um toma lá da cá na área, Kleber fecha o placar. Atlético Paranaense, quase nas semifinais. 3, Marcílio Dias, 1. E a sinfonia corintiana desanda no Pacaembu. Marcelinho não seque a batuda do maestro Luxemburgo. E o resultado, quem conta, é o repórter Mauro Talhaferri. Fazia tempo que não se via uma torcida tão animada. Veja um empolgado Marcelinho à frente do time. Logo, logo, ele retornará ao vestiário. Mais precisamente, em dois minutos. Tempo que leva para se desentender com o Jorginho, dar uma cabeçada nele e ser expulso. Marcelinho volta no túnel do tempo. Mais uma vez, problemas com o Vanderlei Luxemburgo. Domingo ele vai estar em campo para poder, com os companheiros, ajudar a equipe. Mas ele sabe que ele vai ser punido pela atitude de hoje. Eu peço desculpa a toda a nação corintiana, os jogadores, ao Vanderlei. Foi um erro que eu assumo. Há também acertos, como a cabeçada de João Carlos, que Murilo não segura e Marcão salva. Ou a arrancada de Luizão, que termina no pênalti cometido por César. Luizão cobra e faz 1 a 0 o Corinthians. No intervalo, o grupo parece ouvir uma bronca por antecipação. Pois o Fluminense é que aparece melhor no segundo tempo. Após o toque de Valbson, Shai de falha e Rony empata. 1 a 1. A festa muda de lado. O Corinthians ainda ameaça com Gil. O Fluminense ameaça muito mais. A frilha bate, Gleger defende. No rebote, Alessandro chuta e João Carlos tira. O time paulista tenta até o último minuto. A torcida acredita até o último minuto. Vamos, vamos, Corinthians! Mas o último minuto acaba e eles vão embora. Não sem antes aplaudir. Não sem antes ouvir o que não queriam. Vindicado! Vindicado! A equipe brigou, conseguiu sair na frente. Eu acho que a gente tem muitas coisas que melhorar, mas já foi um passo. Melhorou, mas não o suficiente. O Corinthians está fora do torneio Rio-São Paulo. E agora acumula 4 partidas consecutivas sem vencer. Nada de greve. Apesar do atraso nos salários, os jogadores do Botafogo levantaram as mangas e foram à luta. Dois times à beira da crise. Dois técnicos com emprego ameaçado. A situação do Botafogo é mais dramática. Os jogadores não recebem salários há 4 meses e ameaçaram nem entrar em campo. Para tentar unir o grupo, o técnico Lazzarone usou a figura de um mamífero em extinção. A ariranha, um animal caçador que vive nas águas da Amazônia e Pantanal. Ela age sobre o espírito de grupo. A primeira caça é individual. Donizete, sozinho, faz o primeiro. E vira Pantera. O Palmeiras enfrenta a selva com Galeano, que está completando 400 jogos pelo clube. É da cabeça dele que sai o gol de empate. Felipe chuta cruzado e Daniel completa. O tal espírito de grupo aparece no abraço. No segundo tempo, o técnico Marco Aurélio arrisca cedo, com três alterações. Mas as chances vão passando e o tempo também. Na correria, o Botafogo deixa para trás aquela história de salário atrasado. É um mundo animal, é vitória, tem que ser por aí. Daí o som faz o papel de ariranha fatal. 3 a 1. O técnico Lazzarone garante o emprego. O técnico Marco Aurélio pode não ter a mesma sorte. Já tinha uma pressão muito grande, principalmente em cima do professor Marco Aurélio. Mas vamos ver aí, agora esquecer isso daí, pensar no próximo jogo. Espero que o professor continue com a gente. Nós chamamos a responsabilidade para nós e agora nós esperamos que a diretora... Em Limeira, um jogo incrível entre Inter e São Paulo. Faltavam oito minutos para a partida terminar e o placar era de 0 a 0. Mas ainda saíram quatro gols. Aos 42 do segundo tempo, França, por cobertura, fez São Paulo 1 a 0. No minuto seguinte, Renatinho aumentou 2 a 0. 45, Lúcio diminuiu para a Inter, 2 a 1. Cinco minutos depois, nos acréscimos, Luizinho Vieira, de falta, empatou 2 a 2. No campeonato paulista, empate vai para os pênaltis. Nas cobranças, o São Paulo venceu por 3 a 2. Paraná e Londrina, em Maringá, Reinaldo desviou de cabeça, Paraná 1 a 0. Serginho derrubou o Márcio, pênalti, Reinaldo cobrou, Paraná 2 a 0. Falha do goleiro Marcos e Daniel no rebote diminuiu para o Londrina, 2 a 1. Segundo tempo, Marcos Cruz empatou, 2 a 2. E Paulinho virou o jogo, final Londrina 3, Paraná 2. Pelo campeonato do Nordeste, vitória em Náutico, em Salvador. Sangalete marcou o único gol da partida, Náutico 1, vitória 0. No Recife, Joãozinho livre tocou na saída do goleiro Emerson, Santa Cruz 1, Bahia 0. Joãozinho, de novo, bateu forte, 2 a 0. E Joãozinho voltou a marcar, final, Santa Cruz 3, Bahia 0. Em Belo Horizonte, Giovanni, de cabeça, fez Cruzeiro 1, América 0. Kleber também marcou de cabeça, 2 a 0. Giovanni, no rebote, tocou para o gol, Cruzeiro 3 a 0. Segundo tempo, Marcelo Ramos aproveitou a sobra, Cruzeiro 4 a 0. Fabrício, de falta, descontou, final, Cruzeiro 4, América 1. No Rio de Janeiro, Espíndola não perdoou o irmão Júlio César, goleiro do Flamengo, e fez Bangu 1, Flamengo 0. Roma empatou, 1 a 1. Espíndola levantou para o Wellington fazer Bangu 2, Flamengo 1. Segundo tempo, Adriano chutou e empatou, 2 a 2. Edilson ficou com a sobra e fez Flamengo 3, Bangu 2, resultado final. Na comemoração, Edilson tirou a camisa e foi expulso. Brasil e Alemanha, vou fazer amanhã, na Bahia, a partida. Dois pênaltis. A tarde de sábado foi agitada no futebol brasileiro. Campeonato paulista, em Americana, Gilmar fez Rio Branco 1, Palmeiras 0. Paulo Turra também de cabeça empatou para o Palmeiras. No segundo tempo, Alexandre pegou o rebote e fez 2 a 1 para o Rio Branco. Reinaldo segurou Adriano dentro da área, pênalti. Alex empatou o Rio Branco 2, Palmeiras também 2. Nas cobranças de pênaltis para decidir o ponto extra, vitória do Palmeiras por 5 a 4. Na Vila Belmiro, Dodô chutou e o goleiro Fabiano falhou. Santos 1, Portuguesa 0. No rebote, David aumentou. No segundo tempo, David cruzou, Robert deixou passar e Dodô fez mais um. Galvão pegou o rebote do goleiro Fabiano e fechou a goleada. Santos, novo líder, 4, Portuguesa 0. Campeonato Carioca. No Maracanã, Fernando Diniz caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. Rony fez Fluminense 1, Friburguense 0. Léo Rachid de cabeça empatou. Jorginho com uma outra cabeçada botou o Fluminense na frente. E de novo, Jorginho. No segundo tempo, outro de Jorginho num chute bem colocado. Fluminense 4 a 1. Jorginho lançou Marco Brito, que fez o quinto. De novo, Marco Brito, que driblou, tocou e fechou a goleada. Fluminense 6, Friburguense 1. Em São Januário, Vasco e Cabofriense. Romário sofreu o pênalti. Ele mesmo cobrou e perdeu. Mais um pênalti para o Vasco, dessa vez em Euler. De novo, Romário foi para a cobrança. O goleiro Flávio impediu o gol de novo. Depois do cruzamento de Clebson, um golaço de bicicleta de Juninho Paulista. Vasco 1, Cabofriense 0. No segundo tempo, Euler entrou na área e a bola bateu na mão de Braga. Outro pênalti. Dessa vez, Romário acertou. Na comemoração, ele ironizou a acusação canadense contra o Gado Brasileiro. E Romário fez mais um, pegando de primeira Vasco 3 a 0. Depois da cobrança de falta ensaiada, Alexandre diminuiu. Sinal Vasco 3, Cabofriense 1. No Recife, pelo campeonato pernambucano, Leonardo fez Esporte 1, Ferroviário 0. Eduardo Marques avançou e aumentou. No segundo tempo, Sandro Blum, de cabeça, fez o terceiro do Esporte. Balão pegou a sobra e ampliou. Irani fechou a goleada. Esporte 5, Ferroviário 0. No Serra Dourada, pelo campeonato goiano, Finale passou para Clei, que tocou por cobertura. Goiânia 1, Real 0. Paulo César, de cabeça, empatou. Final Goiânia 1, Real também 1. Em governador Valadares, pelo campeonato mineiro, Marcelo Ramos cruzou e Cris fez o gol. O único da vitória do Cruzeiro sobre o Democrata. Pelo campeonato paranaense, Ronaldo Alfredo chutou de fora da área. Paraná 1, Francisco Beltrão 0. A bola sobrou para Ronaldo Alfredo, que fez mais 1. Mas se cabeceou para fazer 3 a 0 Paraná. Chulapa descontou no fim. Paraná 3, Francisco Beltrão 1. Surpresa no campeonato mundial de futebol de área. A futebol é clássico. Itaílson vai Botafogo 1, Flamengo 0. E deixa os rubro-negros com um sorriso amarelo. Gol Pacas em Curitiba com o Atlético Paranaense Irati. Cleberson bate escanteio e Clóvis faz Atlético 1 a 0. O zagueiro se atrapalha e derruba Alexandre na área. Pênalti. Lino bate e empata para o Irati. A bola bate na mão de Pedro Rocha e o árbitro marca a pênalti. Bola vai, bola vem e Lima pega a sobra e marca o terceiro do Atlético. Thiago passa para Alexandre, que desliza e diminui para o Irati. 3 a 2. No segundo tempo, o Irati corre atrás. Bola vem, bola vai. Thiago empata o jogo. 3 a 3. Mais aos 44 minutos, Clebers faz o gol da vitória do Atlético sobre o Irati. 4 a 3. Pelo campeonato mineiro, dois jogos do estádio Independência. No primeiro, Alexandre Goulart faz de patinga 1, Atlético 0. Acabando com 619 minutos em que o goleiro Veloso não tomava um gol. Lincoln, de falta, empata para o Atlético, 1 a 1. Marques se livra do zagueiro e Guilherme vira o jogo. Final, Atlético Mineiro, líder ao lado do Cruzeiro 2 e patinga 1. No outro jogo, no estádio Independência, a bola procura André Figueiredo, que abre o placar para o América Mineiro em cima do Verlândia. E Rodrigo fecha a rodada dupla. América Mineiro 2, o Verlândia 0. No campeonato goiano, Núbio faz Goianésia 1, Goiás 0. Marquinhos, de falta, empata para o Goiás, 1 a 1. No segundo tempo, Marquinhos cobra mais uma falta e o gol da virada é de Fernandão de cabeça. Final, Goiás 2, Goiás 1. Também pelo campeonato goiano, Anderson, de cabeça, faz Vila Nova 1, Santa Helena 0. Serginho, com uma forcinha do goleiro Marlã, fecha o placar. Final, Vila Nova 2, Santa Helena 0. Em Ribeirão Preto, Macedo pisa, se enrola, mas faz Ponte Preta 1, Botafogo 0. No segundo tempo, confusão total na área da ponte e Robert se aproveita para empatar para o Botafogo, 1 a 1. Nas cobranças de pênaltis para decidir o ponto extra, vitória do Botafogo de Ribeirão Preto sobre a Ponte Preta, por 3 a 2. Em Campinas, André Gomes faz o goleiro se jogar no canto e marca. Guarani 1, União Barbarense 0. No segundo tempo, Mauro aproveita e empata para o time de Santa Bárbara do Oeste, 1 a 1. Fumagale faz o gol da vitória da equipe de Campinas, Guarani 2, União Barbarense 1. E o gol do povo? Gol, 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 gol. Vai lá, chegou o Cléber, se atrizou, Jimmy Marino e bicicleta, gol. Gol do Vasco, Juninho, na vitória. Gol do Vasco, Juninho, na vitória. Tensão em Matão, uma pedrada atinge o árbitro. A torcida corintiana perde a paciência. O timão é ameaçado de rebaixamento. E enquanto isso, a matonense deite e rola em campo. São quase 10 meses sem saber o que é uma vitória fora de casa. Para quebrar a escrita, o Corinthians confia no artilheiro Luizão. O que Luizão e o Corinthians não contavam era que Ranieri acertasse uma cobrança perfeita de falta, 1 a 0. A pontaria, aliás, faltou a Luizão. Ele perdeu quase debaixo da trave. E se ele não resolve, quem desencanta é o artilheiro da matonense. Gilson Batata faz de cabeça o segundo. Logo depois, o mesmo Gilson Batata amplia de fora da área. 3 a 0, matonense. Merecíamos perder mesmo. Podia perder até demais. Não jogamos nada. O árbitro da partida é atingido por uma pedrada e fica ferido. No intervalo, o Luxemburgo cobre empenho da equipe, que obedece e volta melhor no segundo tempo. Mas não consegue acalmar o torcedor, que perde a paciência e invade o campo. Começa o Festival de Expulsões. Wilson Goiano, da matonense, e Fábio Luciano, do Corinthians, são os primeiros. Luizão não marca, mas os garotos do Corinthians mostram o serviço. Gil toca e Everton diminui. O mesmo Everton chuta cruzado para, finalmente, Luizão desencantar e fazer o segundo. Os ânimos continuam exaltados. André Luiz e Paloma também são expulsos. Luizão ainda tem uma última oportunidade, mas acerta atrás. A tarde, realmente, era de outro artilheiro. Está aí, né? Quem veio ver Luizão, saiu combatado. Segundo tempo, nós reagimos, poderíamos ter empatado o jogo, aí vieram as expulsões. As expulsões trazeram um prejuízo muito grande da equipe quando você estava reagindo. Olha o vice-campeão brasileiro aí. O São Caetano passa pelo São Paulo em pleno Morumbi e mostra ao Brasil que as palavras zebra e surpresa não se encaixam mais no azulão do ABC Paulista. E sem ademar, hein? Primeiro confronto da história entre São Paulo e São Caetano. É também a primeira vez que o time do ABC joga no Morumbi. Morumbi é um excelente campo, um excelente estádio e tem uma grande torcida, que é a de São Paulo. Torcida que perde a paciência ao ver o time criar pouco e errar muito nas conclusões. O São Caetano cria mais, faz Rogério Senna e trabalhar. Mas também falha nas conclusões. E pelo menos no primeiro tempo, não anima muito o seu torcedor. No segundo tempo, poucas mudanças. O São Paulo continua errando e irritando sua torcida. O São Caetano continua dando trabalho a Rogério. O golpe fatal é dado pelo técnico Jair Pissernes, que coloca Simval no lugar de Magrão. Aqui, o atacante ainda é parado por Rogério Senna. Mas dessa vez ele aparece sozinho e abre o placar. Para acabar de vez com a paciência dos São Paulinos, Simval faz bonita tabela com César. E faz o segundo, garantindo a festa do azulão em sua estreia no Morumbi. São Caetano não é só o fogo de palha, que o pessoal pensou que era só o ano 2000, 2001 e a... E para baixo. De um lado, comemoração. O Spartak de Moscou por 3 a 0. A equipe alemã lidera o grupo C da Liga dos Campeões da Europa e já está praticamente classificada para a próxima fase. Depois da partida, mais de 170 torcedores do Spartak foram detidos por embriaguez e violação da ordem pública. O Grêmio pega a última vaga para as semifinais do Sul Minas. O jogo foi justamente contra o aniversário da próxima fase. No lugar da vibração, a preocupação no Olímpico também pudera. É o jogo dos inversos. O Curitiba está classificado. O Grêmio está desesperado em busca da classificação. A responsabilidade é toda gaúcha. Mas o início do jogo é todo paranaense. Mabilha abre o placar. Em seguida, Marquinhos Cambalhota faz o segundo. A reação gremista só começa nesse pênalti, muito reclamado pelo Curitiba. Vem o desconta. E ainda no primeiro tempo, Varley desvia e empata. 2 a 2. Intervalo de protesto. Não houve o tema, porque nós estávamos mais perto do terceiro gol. Segundo tempo, de virada. Rodrigo Mendes arrisca. O Grêmio joga com a sorte. E com a combinação de resultados, está na próxima fase. A sorte estava do nosso lado. E a gente soube fazer o resultado e segurar o resultado, principalmente. Foi apenas uma parte da história. O desafio Grêmio e Curitiba segue na próxima fase. Então, encontro marcado. Olha a fornada do Sul Minas. Olha o duelo dos Atléticos em Curitiba. Olha a mão grande, Alexandre Pereira. É pênalti. Vai lá, Kleber. Lá dentro, o do Paraná 1. O de Minas, 0. Ninguém sabe, ninguém viu. Só Marques, que recebe livre e empata fechando o placar. Numa das semifinais, os mineiros do Atlético vão pegar os mineiros do Cruzeiro. Há, Japão de Queijo. Em Belo Horizonte, joguinho básico para cumprir tabela. O Cruzeiro, já na semifinal, empata em 2x2 com o Internacional já eliminado. Gol 1, Marco Aurélio. Gol 2, Ozeas. Gol 3, Marcelo Ramos. Gol 4, Marco Aurélio. E não teve mais gol. Campeonato do Nordeste, são 16 times para 4 vagas. Vamos às batalhas de ontem. No Recife, o clássico Santa Cruz é esporte. Valdomiro toca e Joãozinho, arretado, enche o pé e marca o único gol da partida. Santa Cruz, quarto colocado 1, esporte em sétimo zero. Em Maceió, Richard prepara o Sururu para a festa do CRB. 1x0 em cima do América de Natal. Wellington, de peixinho, dá aquela temperada, fazendo o segundo do CRB. No segundo tempo, o Sururu já está fervendo. E é Marco Antônio que serve o prato. CRB, popular, trapixão, em décimo primeiro lugar. 3, América de Natal, em décimo terceiro, zero. Em João Pessoa, Núbio está na área. Se derrubar, é pênalti. Se cair, também. Dos pés de Messias. Sai o primeiro gol do Botafogo da Paraíba. Primeiro e único. Um dia do Botafogo, outro do Bahia. Pênalti. Que Robson cobra e empata. 1x1. No segundo tempo, o Alex Oliveira estreia, limpando a área e de pé esquerdo. Manda para a conta o segundo do Bahia. Lá vai Preto. Lá fica o goleiro Júlio César e fica assim. Bahia vice-líder 3. Botafogo da Paraíba em penúltimo 1. Em Salvador, Wilson joga confete para Felipe, que escora no pico da chuteira e marca o primeiro do Vitória em cima do Confiança. Cláudio dá a volta no trio, fazendo bela jogada com Alain Delon, que fecha o placar. Vitória, quinto colocado, dois. Confiança em décimo segundo, zero. E o líder do campeonato do Nordeste continua sendo o Fortaleza. Nem o maior rival abalou a estrutura do tricolor nordestino. Mais de 15 mil torcedores lotam o estádio Presidente Vargas. É uma noite especial. O jogo entre Ceará e Fortaleza é como se fosse um choafu. E como em qualquer clássico, a rivalidade não está só dentro do gramado, mas também na arquibancada. As provocações começam quando os times entram em campo. Duelo entre ídolos durante o jogo. Enquanto a torcida do Fortaleza tem Clodoaldo, a do Ceará conta com Zezinho, ex-vásico da gama. 3 a 0 Ceará. A torcida é melhor, o time é melhor, o Zezinho é melhor. 3 a 0, 3 Clodoaldo. O primeiro tempo é equilibrado. Os jogadores trocam belos passes e os craques capricham nos dribles. Mas o gol não sai. No segundo tempo, Zezinho não está mais em campo. É substituído por Robson, que tem a chance de abrir o placar para o Ceará neste pênalti. Mas acerta a trave. O baixinho Clodoaldo continua defendendo o Fortaleza. E é ele quem silencia a torcida alvinegra. 1 a 0. Um minuto depois, é a vez dos tricolores se calarem. Jairo Lenz empata para o Ceará. 1 a 1. Mas a noite é de Clodoaldo. Ele fecha o placar. Fortaleza 2, Ceará 1. A comemoração do artilheiro do campeonato é com a torcida. 1 a 0. E saiu a primeira final dos torneios regionais, Botafogo e São Paulo. Mas antes, imagens lamentáveis da Vila Belmiro. Depois do jogo, um grupo de torcedores, das sociais da Vila Belmiro, resolveu descontar na imprensa. Na cabine da TV Globo, eles puxaram os cabos e alguns equipamentos. Como nos velhos tempos. E dessa vez, deu Botafogo. No jogo das reclamações, da torcida exaltada e das boas defesas, valeu a garra dos cariocas. Alegria nas arquibancadas. A fé lotou a Vila Belmiro. Fé também dos torcedores do Botafogo, que não passavam de 100. Mesmo com a torcida para Rodrigão, foi outro Rodrigo que brilhou. O do Botafogo, que várias vezes assustou a torcida Santista. Mas a noite foi também do goleiro Fábio Costa, com defesas incríveis. O clima começa a esquentar ainda mais quando Wagner agarra Renatinho. Os jogadores pedem pênalti. O juiz do jogo está marcando falta do Renato antes da chegada da bola. Pela marcação, pelo gesto. E os jogadores do Santos querem o pênalti. No segundo tempo, as chances surgem para os dois lados. Fábio Costa, mais uma vez, salva o Santos. A esperança Santista volta quando o Denis é expulso. Mas o goleiro Wagner segue surpreendendo. Aos 43 minutos, a torcida se cala. Taylson faz 1 a 0. Nervosismo a flor da pele. E o jogo termina com muita confusão. O árbitro carioca Maurílio Saleão teve que sair escoltado pela polícia. A festa acabou do lado botafoguense. Nós temos que sonhar, né? E trabalhar, lutar bastante para tentar sair desse torneio campeão. E da França vem um bom exemplo para esse pessoal que gosta de arrumar confusão, depredar estádio. Não só os brasileiros querem paz no futebol. Os franceses também querem. O governo de lá criou uma Comissão Nacional de Prevenção e Luta contra a Violência no Esporte. Cores tricolores no Maracanã. Choro, alegria no Maracanã. Quem teve sorte e competência na hora certa levou. Assim é o futebol. O jogo foi decidido em 18 pênaltis. Mas antes de mostrarmos a cobrança que calou a torcida do Fluminense, vamos à bela festa patrocinada pelo Maracanã. Na semana em que o Globo Esporte quer saber quem é o jogador mais bonito do Brasil, a gente seleciona as mais belas imagens do jogo entre Fluminense e São Paulo. Como o segundo tempo foi melhor que o primeiro, vamos ao que interessa. O primeiro gol do reserva, Marco Brito, levanta a torcida. Mas não é tão bonito quanto o segundo dele. 2 a 0, Fluminense. Feia foi a falha da defesa do Fluminense. Gol de França. Para quem gosta de futebol, tão bonito quanto um gol pode ser um drible. Ou uma bola na trave, num lance que ainda tem uma bela defesa do goleiro da seleção. Ah, mas você queria ver os jogadores mais bonitos. Eu tô muito preocupado com isso agora. Ah, não, eu já tô velho demais por aí. Para as eleitoras da internet, Rogério deixa no banco os garotos Kaká e Ilan. Meu nome é candidato. Enquanto tá no banco? Enquanto sim. É, mas no jogo, Ilan sai do banco e acaba responsável pela classificação paulista. Com 2 a 1 no placar, a decisão vai para os pênaltis. E foram responsáveis pela desclassificação carioca, Rony, César, candidato da internet, que feio. E Jorginho, que para em Rogério. No 18º, pênalti cobrado, Ilan bate bem para o São Paulo. É, no futebol, ao contrário do que Vinícius de Moraes pensava, beleza não é fundamental. Salvar bolas incríveis, catimbar e defender pênaltis. E ainda marcar um vinho. Isso sim é fundamental. Que bonito, Rogério Sene. Grêmio, Curitiba, Cruzeiro e Atlético são as semifinais do Torneio Sul Minas. Em Belo Horizonte, o clássico dos clássicos já agita as ruas. Os dois rivais, separáveis. Ora, campeonato do Nordeste, em Aracaju, na terra do caranguejo. Cristiano, que não anda de lado, faz de voleio. CSA 1, Sergipe 0. Magrão bate e fecha o placar. 2 a 0, CSA. A rede balança em Natal. Rede a gol. Ivan cruza e Marcelo França, de carrinho, empurra lá para dentro. Está tudo dominado pelo ABC. 1 a 0 em cima do Fluminense de Feira de Santana. Quer dançar? Quer dançar? O Osmar vai te ensinar. Gol na cobrança de falta e fica tudo igual. Olha a valsa do ABC. 2 para lá, 2 para cá. Sobra para Tessi, que invade a área e é derrubado. Pénalty. O estreante Carlos Ara bate e fecha o placar. Esse é para Eva Velma. ABC 2. Fluminense de Feira de Santana, 1. E Brasília não vive só de CPI. Pela Copa Centro-Oeste, depois do cruzamento, Ney usa a cabeça e faz. Gama 1, palmas 0. Palmas para o Ney. 7 gols. Isso é que é zagueiro artilheiro. A família morando no Guarujá sente saudades do bonitão. Num quarto de hotel em Araras, Andrei dribla a saudade da família com fotos da mulher e do filho de 2 anos. Nascido em Jaú, onde morou até os 17 anos, Andrei sempre gostou da tranquilidade do interior. Fui criado, né? Criado aí, então me acostumei bem e vou me acostumar sempre bem. Andrei ficou um ano desempregado. O União São João fez um grande negócio. Contratou um zagueiro 4 quilos acima do peso, que recuperou a forma física e principalmente a técnica. Fez 7 gols, 4 no último jogo contra a portuguesa Santista e se tornou o artilheiro isolado do campeonato. Nunca tive o objetivo de ser artilheiro na minha vida. O mais importante para mim é procurar ajudar a equipe da melhor maneira e conseguir os resultados que dão uma certa tranquilidade para a gente poder prosseguir no campeonato paulista. Se para um atacante, 4 gols no jogo é a consagração, para um zagueiro se torna uma façanha. Andrei, aos poucos, vai conquistando a torcida de Araras. O homem é fera, o homem é bom mesmo. Guardou 4 no domingo, tá bom. É o início. Com 1,84m de altura, estilo galã de novela, Andrei também tem chamado a atenção de quem não acompanha futebol. Tem uma pinta assim de modelo fotográfico. Parece? E o nome? Parece. E o nome? Pode seguir carreiras, aprovado. É, é um pessoal interessante. O Paulo Turra do Palmeiras é a tampa da minha panela. Aí Paulo Turra, entrando na disputa. E olha quem tá na lista dos 10 mais. Cacá do São Paulo em 8º lugar. E Dodô do Santos em 9º. Vote e se divirta. O Flamengo espera por Fluminense ou o Americano para decidir o título da Taça Guanabara. O rubro negro conquistou a vaga, eliminando o Vasco, na presença de um camarada. Romário, ajeita pra Juninho Paulista aí. E não adianta se esconder, Juninho. O negócio tá russo. Literalmente, a coisa tá russa. O repórter fotográfico da Rússia, Tchá Sagarin, é a prova em carne e osso. Quando a coisa tá muito ruim, muito ruim mesmo, como tá ali, a coisa tá russa. Enquanto o colega brasileiro de profissão vai explicando, a coisa, o jogo, vai deixando de ficar russo. Graças a Juninho Paulista, Júlio César, Edilson, Beto, Elton, em compensação. Oi, Brasil, sim, Brunzão. Nossa. A coisa tá russa mesmo, não tô entendendo nada. Fim do primeiro tempo, vem o segundo. Júlio César voa. Elton se atira. Mas não adianta, o negócio tá russo. Entre Beto e Pedrinho. Entre Leandro Ávila e Clebson. Peraí, volta lá. Entre Juninho Paulista e Jorginho. Entre... Entre todo mundo. Depois que tudo acalma, Romário diz pro árbitro, Léo, não foi nada, pô. Léo não dá ouvidos. E expulsa Leandro Ávila e Clebson. Tem que ficar esperto com Romário. O Vasco não faz isso com o Beto e é gol do Flamengo. 1 a 0. E Júlio César não deixa a decisão ir para os pênaltis. Só está Russo agora para o Vasco. O Russo diz que é a primeira vez que venho ao Maracanã e já sou o Flamengo. Além da classificação à final da Tata Guanabara, a torcida rubro-negra comemora uma outra realização. O Vasco agora não vence o Flamengo a 5 jogos. Nós estávamos em uma pressão muito grande. Eu acho que nada é melhor vencer em cima do rival como o Vasco. Mas respeitamos, acho que a gente tem muito que trabalhar ainda se a gente quer chegar no 3 campeonatos. Bom, e agora para o negócio não ficar... Guanabara, vamos aos gols de hoje. Campeonato Paulista em Campinas, pênalti de Maldonado em Regis. Piá cobrou, Ponte Preta 1, São Paulo 0. O goleiro Alencar saiu mal e Regis aproveitou 2 a 0. A reação do São Paulo, Luiz Fabiano fez o primeiro. França marcou um golaço e empatou. Ponte Preta 2, São Paulo 2. Nas cobranças de pênaltis para decidir o ponto extra, vitória do São Paulo por 3 a 2. Em Americana, pênalti de Fábio Costa e Marcos Vinícius. Rafael fez Rio Branco 1, Santos 0. O árbitro marcou o pênalti em Anailson. Nova cobrança de Rafael, 2 a 0. Marcos Vinícius fez 3 a 0 para o Rio Branco. André Luiz diminuiu para o Santos, 3 a 1. Sérgio derrubou Caio na área. Dudu bateu o pênalti, final. Rio Branco 3, Santos 2. Campeonato Gaúcho, o Aguiar de Cabeça fez Pelotas 1, Internacional 0. Fábio Rochenbach cobrou a falta e Rafael falhou, 1 a 1. Segundo tempo, Edenilson chutou e fez Pelotas 2 a 1. Luiz Cláudio tentou e Leia empatou para o Internacional, 2 a 2. Depois, Luiz Cláudio decidiu o jogo, Internacional 3, Pelotas 2. No Campeonato Paranaense, o Atlético goleou o Malu Tron por 4 a 0. Kleber marcou duas vezes. Campeonato do Nordeste, no Recife, o Santa Cruz venceu o Sergipe com um gol de Janduir. 1 a 0 foi o placar. No Campeonato Goiano, Vila Nova venceu o Anápolis por 6 a 0. Túlio fez 2. Em Itumbiara, o Real Clube derrotou o Goiás 2 a 1. Paulo César fez o gol da vitória. Em Minas, o Atlético fez 1 a 0 contra o Cruzeiro, o gol de Cicinho. No segundo tempo, teve chuva de granizo no Mineirão e o Cruzeiro empatou com o Marcelo Ramos. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 1. Final da Taça Guanabara no Maracanã, Reinaldo cobrou a falta e fez Flamengo 1, Fluminense 0. Paulo César cruzou e Marco Brito empatou 1 a 1 no tempo normal. Na decisão por pênaltis, Júlio César defendeu a cobrança de Magno Alves. E Beto deu a vitória ao Flamengo. Com o título da Taça Guanabara, o Flamengo já está na final do Campeonato Carioca. E a seleção venceu os Estados Unidos. O jogo foi disputado em Los Angeles, no estádio onde o Brasil conquistou o Teta Campeonato Mundial. Ronaldinho Gaúcho, de falta, fez 1 a 0 para a seleção. Os americanos empataram no chute cruzado de Méfis, 1 a 1. Segundo tempo, jogada de Silvinho e gol de Euler. Final Brasil 2, Estados Unidos 1. Na quarta-feira, a seleção enfrenta o México. Veja a seguir. O Senado investiga a violação do painel de votação. Schumacher e Rubinho largam essa semana e ainda tem um terceiro encontro marcado. A disputa está equilibrada. Já os treinadores... Amenidades entre os técnicos Abel do Atlético e Felipão do Cruzeiro. Mas só entre eles... Sem vergonha! Eu falei que era sem vergonha. A bronca é com os árbitros. No primeiro encontro entre os rivais, válido pelas semifinais do torneio Sul Minas, o Atlético sai na frente com Guilherme. O Cruzeiro empata com Jorge Wagner. E Felipão sai atirando. Expulso por Carlos Eugênio Simon, conterrâneo gaúcho, um antigo desafeto. Isso é um safado! Três dias depois, outro clássico. O confronto de sábado vale a liderança do Campeonato Mineiro. De novo, o Atlético marca primeiro, Cicinho. No segundo tempo, o Cruzeiro pede ajuda aos céus. E ela vem em forma de tempestade. Chove forte, chove pedra. Os ventos passam a soprar contra o Atlético. E Marcelo Ramos empata para o Cruzeiro, um a um. A fúria, dessa vez, é de Abel. Ele que disse que me deu o vermelho. Eu falei que não saía, né? Eu tenho que mandar para o polícia me tirar, porque ele não tinha moral para me tirar. Moral ele não tinha. E eu fui lá, não ofendi, eu falei que era sem vergonha. Porque é sem vergonha. O Atlético sai em vantagem. O empate garante a liderança no Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro fica com a obrigação de vencer no próximo encontro, na partida decisiva das semifinais do Sul Minas. No clássico não existe ninguém que possa, de sã consciência, afirmar. Vamos ganhar o clássico. Temos o melhor time. Nossos jogadores são mais qualificados. Camisa vale muito em clássico. Estados Unidos, uma festança para brasileiro ver. Olhando assim, lembra até 94. Quase uma final de Copa do Mundo. Gente abessa. E conforme a torcida vai chegando, as cores que prevalecem... Ué, verde e amarelo? Afinal, qual é o time da casa? Em casa? Eu não sei. Eu acho que é o Brasil que está jogando em casa. Só tem brasileiro nessa coisa aqui. Está demais. Mais Brasil! Torcida Made in Brasil. O futebol ainda não tem esse prestígio todo entre os americanos. Mas na bola, eles são um time chato de se vencer. O chute fraco de Ronaldinho Gaúcho foi o primeiro do Brasil, nos 21 minutos. São muitos passos errados. Está ruim de fazer gol com a bola rolando. Então, quando o Ronaldinho sofre falta, ele próprio dá o jeito. Pega a meola, que eu quero ver. Muito bom, né? Bastante tempo sem jogar, voltar a fazer gol, voltar a seleção. Mas tem que manter o ritmo para sair com a vitória. Meola pega sim, quando a conclusão é de Emerson. E de Romário, Paquinho. Os americanos são aplicados, rápidos e nas costas de Roque Júnior, mete e chuta. Ô Rogério, por que você nem pulou? No segundo tempo, Leão pôs Euler, Ricardinho e Edilson no time e ficou ainda mais ofensivo. Nós tivemos um desacerto de passe muito grande no primeiro tempo e pouca movimentação ofensiva. Então, eu optei por jogadores mais leves e mais rápidos. Silvinho no ataque. Ele chega rápido e bem na linha de fundo. Tão rápido como Euler. 2 a 1, Brasil. E olha que susto. Tony Sani venceu Rogério. E não contava com o corte de Lúcio para fora. Ufa. Euler voltou a ter outra grande chance. Mas demorou a chutar e Meola levou a melhor. Foi o lance que eu tirei os dois jogadores num toque. Só que a bola, na hora que quicou, ela saiu da minha armação de chute. Foi quando eu tentei driblar o Meola e não foi feliz. Foi o segundo jogo de Leão. No primeiro ano passado contra a Colômbia, ele estava suspenso e não pôde ficar no banco de reservas. Desta vez sim, de terno e gravata, ele ficou bem pertinho dos jogadores. Pena que o desempenho do Brasil não tenha sido lá essas coisas. O próprio resultado já falou da dificuldade. É óbvio que tivemos mais oportunidades. Mas a motivação do adversário foi um marco muito definido no jogo. Campeonato Paulista. Em Campinas, pênalti de Maldonado em Regis. Pia cobra e faz Ponte Preta 1, São Paulo 0. O goleiro Alencar sai mal e Regis aproveita. 2 a 0. A reação do São Paulo. Luiz Fabiano faz o primeiro. França marca um golaço e empata. Ponte Preta 2, São Paulo 2. Nas cobranças de pênaltis para decidir o ponto extra, vitória do São Paulo por 3 a 2. Em Americana, pênalti de Fábio Costa em Marcos Vinícius. Rafael faz Rio Branco 1, Santos 0. O árbitro marca pênalti em Ana Ilson. Nova cobrança de Rafael, 2 a 0. Marcos Vinícius faz 3 a 0 para o Rio Branco. André Luiz diminui para o Santos, 3 a 1. Sérgio derruba Caio na área. Dodô bate o pênalti. Final, Rio Branco 3, Santos 2. Campeonato Gaúcho. Aguiar de cabeça faz Pelotas 1, Internacional 0. Fábio Hockenbach cobra a falta e Rafael falha, 1 a 1. Segundo tempo, Edenilson chuta e faz Pelotas 2 a 1. Luiz Cláudio tenta e Lê empata para o Internacional, 2 a 2. Depois, Luiz Cláudio decide o jogo. Internacional 3, Pelotas 2. Campeonato Paranaense. Malu Tron e Atlético. Depois do cruzamento de Cleberson, Alex Mineiro faz Atlético 1 a 0. Fabiano Cruza e Milton Duó de cabeça faz o segundo do Atlético, 2 a 0. Segundo tempo, Alex Mineiro é derrubado na área. Pênalti. Cleber cobra e aumenta, 3 a 0. William Cruza. Cleber aproveita a sobra e faz o segundo dele no jogo. Final. Atlético Paranaense 4, Malu Tron 0. Em Minas, o Atlético faz 1 a 0 contra o Cruzeiro. Gol de Cicinho. No segundo tempo, teve chuva de granizo no Mineirão. E o Cruzeiro empata com Marcelo Ramos. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 1. Era dia de Fla-Flu, de Maracanã cheio, de decisão da Taça Guanabara. O primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio. E foi também o dia de um daqueles lances que se a gente não tivesse visto e revisto, ia ser difícil acreditar. Não é, Arnaldo? Na Copa do México 86, quando o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis, houve uma cobrança que gerou muita discussão. O pênalti cobrado pelo jogador francês bateu na trave e só entrou depois de bater nas costas do goleiro Carlos. Mais tarde, a FIFA fez questão de esclarecer que em toda cobrança, o Arco tem que aguardar a conclusão do lance. Ontem, no Fla-Flu, decidindo a Taça Guanabara nas cobranças dos pênaltis, aconteceu um lance que eu jamais tinha visto. O lateral do Flamengo, Cássio, chutou, o goleiro Murilo defendeu e, para a surpresa de todos, a bola quicou dentro da pequena área e acabou entrando. O Arco deu gol acertadamente. Está na regra, ele tem que aguardar a conclusão da cobrança. Mas depois dessa, o Edilson Sorge da Silva, que é chamado de Michael Jackson, colocou também um apelido no Cássio, de Zé do Efeito. Zagalo beija aliviado, santinho que salvou o técnico do Flamengo. E ele estava de cabelo em pé, numa situação difícil, na decisão por pênaltis. Aqui foi a mão divina. O gol do Cássio, eu nunca vi um pênalti entrar daquela maneira. O goleiro defender, não estava ventando, e a mão divina, ou, se quiserem, a mão de Santo Antônio, que é 13 de junho, deu aquela empurradinha e foi um gol lindo de morrer. Lindo foi ver um rubro negro, um tricolor. Um rubro negro, um tricolor. Torcedores ensinando paz e amor. Dividindo a mesma banda. 70 mil pessoas possuídas pelo Fla-Flu. Devoção que suporta a falta de visão de jogo de Flamengo e Fluminense no primeiro tempo. 50 passes errados. Praticamente, um por minuto. Parece uma pelada. Só um jogador usou a cabeça para jogar futebol mesmo. O atacante Aguinaldo do Fluminense. Segundo tempo, os jogadores já enxergam melhor a partida. Os passes errados diminuem. Beto vê Jorginho. O zagueiro Aguinaldo também vê. É falta. Quem vai cobrar é Reinaldo. Ele entrou no lugar de Adriano. É o primeiro chute dele no jogo. Murilo está preocupado. O técnico do Fluminense também. Havia razão para isso. Flamengo 1. Fluminense 0. O técnico do Fluminense tira o autor da falta, Aguinaldo. Põe um homem de frente. Marco Brito. Quatro minutos depois, Marco Brito empata o jogo. Flamengo 1. Fluminense também 1. Ninguém mais balança a rede. A decisão vai para os pênaltis. O Maracanã se transforma num templo de todas as crenças e orações. É rezar, 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 rezar e Reinaldo faz Flamengo 1 a 0. É a vez de Marco Brito. 1 a 1. Agora, Rua. E ele comemora Flamengo 2, Luminense 1. E é bom continuar rezando. Porque vai Magno Alves. Respira fundo. Vai também. Júlio César no canto certo. Continua. Lá, 2 a 1. Júlio César agradece. Roma. Flamengo 3 a 1. Paulo César diminui para Flamengo 3, Luminense 2. Cássio vai para a cobrança. Aquela que Zagala agradeceu a Santo Antônio. Lembra? No começo de nossa história. Flamengo 4, Luminense 2. Regis, se errar o Flamengo é campeão. Quem não acredita, não vê. Regis acertar. 4 a 3 Flamengo. Lá vai Beto para a quinta cobrança. Partiu. E fez. E vem comemorar. O Flamengo já garante vaga nas finais do Campeonato Carioca de 2001. O Fluminense segue há 8 anos sem conquistar a Taça Guanabara. A festa é rubro-negra no Maracanã. Flamengo! 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 É nóis! 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 É boa, é boa, é muito pensado. É aquela química dos prata da casa com os medalhões. Faz isso aí o Flamengo. Canto indo aí junto, como é que é? Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nos pafus. É o Rá Jesus! É nóis! Parabéns ao Flamengo! E a gente se despede lembrando que hoje... No torneio conseguiram contra o Deportivo Cali a terceira vitória em três jogos pelo Grupo 8. Mas foram os colombianos que marcaram primeiro em La Bombonera. Gol de Quintana, o lateral direito que interessa ao Corinthians. Barirro se livra de três marcadores e rola para Delgado bater com classe. Um a um. A virada veio na etapa final com outro gol de Delgado. Boca Juniors 2, Deportivo Cali 1. Na outra partida do Grupo 8, Cobreloa já vencia o Oriente Petroleiro por 1 a 0. Quando Suárez empatou e comemorou. Comemoração? Alô você! Mas os bolivianos acabaram sofrendo a terceira derrota no torneio. Gol de Saliani e Cobreloa é vice-líder do grupo. E o Brasil empatou ontem com o México em Guadalajara por 3 a 3. E só não perdeu porque o baixinho Romário salvou a pátria aos 46 do segundo tempo. Foi uma grande festa no Morumbi. A torcida lotou o estádio. E os jogadores em campo não decepcionaram. No primeiro tempo, os do Botafogo foram mais valentes. Mas no segundo, os tricolores entraram para a história, dando ao São Paulo uma conquista inédita. 71 mil torcedores. No Morumbi lotado, uma estrela solitária se destaca. Durante todo o primeiro tempo, no espaço reservado para os botafoguenses, apenas uma camisa, uma bandeira e muita fé. Isso aqui é um título mundial para mim. O Penta, para o ataque dos outros times, é um título mundial. Eduardo não se acanha. Faz a sua festa particular. O time parece que sente a paixão do ilhado torcedor. Ele sofre na jogada de Roger, que deixa a França na cara do gol. Na bola que Válson livrou na hora H, depois da tabela de França e Luiz Fabiano. Mas ele também vibra, e muito, com o gol de Donizete. Mas a sua solidão não é eterna. Enquanto no intervalo, os jogadores conversam no gramado, a torcida do Botafogo aparece. Pouco a pouco, a alegria começa a se transformar em preocupação. Outra vez, Válson salvou o time. A virada do São Paulo veio do banco de reservas. Kaká entrou no lugar de Fabiano e resolveu o jogo com dois gols. Com muita calma, ele tocou na saída de Wagner. Com a mesma tranquilidade, ele fez o segundo. Outra vez, se livrou da marcação, matou o goleiro e garantiu a festa. Esse foi um título inerte para o São Paulo, que nunca havia ganho a competição entre paulistas e cariocas. É, esse é o objetivo, entrar para a história do São Paulo. Não só campeão do Rio de São Paulo, mas muitos títulos aí para o São Paulo. O que você está sentindo, Kaká? Uma emoção muito grande. Foi por aquelas especulações que nosso time estava de sapato alto. Que a gente provou com muita humildade em conseguirmos esse título. Tivemos chance de fazer os gols. Não fizemos, mas eles cresceram no jogo e acabaram conquistando o título. Foi justo para eles. Uma noite de festa, campeão do Rio de São Paulo. Primeira vez que o São Paulo chega a isso. Por isso que é mais importante. Dê um alívio para a gente, porque acho que, acima de tudo, nós merecemos isso. E ninguém mais do que a gente para comemorar agora. E em toda a grande conquista... O Zéias fez grande jogada e tocou para o gol. O zagueiro tentou cortar, mas o próprio Zéias estava lá para fechar o placar. Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 1. Na final do torneio Sul-Minas, o Cruzeiro vai enfrentar o Coritiba. Em Limeira, pelo Campeonato Paulista, André Luiz chutou de fora da área e fez Corinthians 1, Internacional 0. Paulinho, de cabeça, empatou. No segundo tempo, Luizão, de cabeça, fechou o placar. Corinthians 2, Internacional de Limeira 1. Campeonato gaúcho, Sandro tocou para Joel Marcos, que fez Santa Cruz 1, Internacional 0. Segundo tempo, Lê acertou o travessão e no rebote, Ronaldo empatou. Final, Santa Cruz 1, Internacional 1. Campeonato do Nordeste. Em Natal, Bechara fez gol olímpico e abriu o placar para o Fortaleza contra o América. Claudinho, por cobertura, aumentou para o Fortaleza. Reação do América, Baíca tocou para Elinho, 2 a 1. Rogerinho cruzou e Elinho empatou de cabeça. Final, América de Natal 2. Fortaleza, líder do campeonato, também 2. Em Maceió, Jaques driblou, o zagueiro chutou. Leonardo pegou o rebote do goleiro e garantiu a vitória do esporte sobre o CRB. 1 a 0. Na abertura do segundo turno do campeonato carioca, no Maracanã, Nailton do Bangu botou a mão na bola. Pênalti, que Edilson cobrou e marcou. 1 a 0, Flamengo. Petkovic enganou o zagueiro André e chutou para o gol. Edilson, num rebote, cruzou para Reinaldo, que fez o segundo do Flamengo. Alessandro empurrou o André Barreto. Pênalti, Nailton cobrou e fez o único do Bangu, fechando o placar. Também pelo campeonato carioca, Marco Aurélio pegou o rebote do goleiro e fez o Olaria 1, Fluminense 0. Magno Alves foi derrubado na área. Pênalti, Agnaldo cobrou e empatou para o Fluminense. Depois do cruzamento, Daniel de Cabeça fez 2 a 1 para o Olaria. Marco Brito pegou o rebote do goleiro e empatou de novo. Mas nos últimos segundos, Ricardo Boiadeiro fechou o placar. Olaria 3, Fluminense 2. Para um clube de futebol do Recife, as derrotas... Dois times eram do Rio. O Bota venceu, mas quem se deu melhor foi o Mengão, que já se garantiu na outra fase. Em Teresina, o Flamengo garantiu a classificação contra o River do Piauí. Adriano abriu o placar logo aos 21 minutos. No finalzinho do jogo, Alessandro, com esse golaço, garante o Mengo na próxima fase. Final, River 0, Flamengo 2. O Botafogo sofreu, mas saiu de Aracaju com a vitória. Taílson fez o primeiro gol do Bota. Mas o Sergipe virou o jogo com dois gols de Ailton e colocou o time Sergipano em vantagem no início da segunda etapa. O Bota empatou com a cobrança de falta de Rodrigo aos 21 minutos. Dez minutos depois, Donizete recebeu de Taílson e definiu a partida. Sergipe 2, Botafogo 3. Agora sim, daqui a pouco mais gols da cor nos outros times. O Napolina saiu na frente contra o Santos. Rogerinho chuta, Pitarelli deixa a bola escapar e Baiano toca para o gol. A reação do Santos só vem no segundo tempo. Dodô recebe lançamento, dribla o goleiro e chuta para o gol vazio, 1 a 1. O Morrinho, o artilheiro, salva o Santos. Renato chuta a bola, bate no chão e mata o goleiro Hernandes. Final, a Napolina 1, Santos 2. A Lusa se deu bem em Santa Catarina, mas o Figueirense saiu na frente com o gol de Wellington, de cabeça. Ricardo Oliveira recebe de Lúcio, chuta forte no canto para deixar tudo igual. O Figueirense passa a frente com Aldrovani, que bruglou o time e chutou o rasteiro, sem chance para Carlos Germano. Lúcio cruza e Ricardo Oliveira de novo, empata o jogo, 2 a 2. Depois da falta, Hernani pega o rebote e faz o gol da vitória da Lusa. Figueirense 2, portuguesa 3, placar final. A Ponte Preta foi ao Pará e saiu com a vitória sob o Castanhal, com este gol de Alex Oliveira aos 13 minutos de jogo. Castanhal 0, Ponte Preta 1. Foi um outro Palmeiras em campo na segunda partida pela Taça Libertadores. Mesmo jogando na casa do Spot Boys, o Verdão fez o time rosado dançar. No início do jogo, até que o rosa dos boys peruanos assustou os jogadores do Verdão em três oportunidades. Marcos faz a defesa. Saiu o tempone. Partiu o pé esquerdo, passou Marcos, bem colocado. Olha aí o Marcos, sensacional na subida, para o tiro de meta não, para o escanteio, né? Como é o tiro de meta? É, mas com o Palmeiras entrando no compasso do samba, o Verde Rosa ficou totalmente a Brandilheira. E Tuta foi o mestre sala na abertura desse enredo. Golaço. O do Palmeiras, Tuta! Aí a evolução da Unidos do Verdão ficou no ritmo ideal. Alex, que o diga, aproveitou o vacilo dos boys peruanos e... Caixa para o Palmeiras. O do Palmeiras, Alex! Outro destaque, o lateral Felipe rascou a maçã e deu na boquinha de quem? Tuta! E mais festa para o Verdão. O do Palmeiras, Tuta! Na virada para o segundo tempo, a paradinha foi perfeita. Logo de saída, o garçom Felipe serviu mais uma de bandeja. E o turbirado Lopes saiu para braço. O do Palmeiras amplia o Palmeiras com o Lopes! De sacola cheia, o Palmeiras se acomodou. Mesmo assim, perdeu o lance e atrás de lance. Olha a chance do gol, Vegas, sensacional! Puro preciosismo para desespero do mestre Roto. Olha o tiro em cima de Vegas, perdeu Lopes! E como quem não faz, já sabe, né? Faz a festa dos boys cordiosa do Peru. E a Asprilha, que não é o do Fluminense, agradece. O bom esporte boys, Asprilha! No final, reabilitação beleza do Palmeiras, que fica com a liderança do seu grupo na Libertadores e moral para crescer dentro do Paulistão. É esperar para ver. O Vasco foi à cidade de Cali, na Colômbia, para fazer a sua estreia. E voltou de mala cheia, cheia de gols. Romário puxou a fila e o Vasco da Gama entrou em campo no estádio Pascoal Guerreiro para enfrentar o América de Cali, líder do grupo 6 com 100% de aproveitamento. O jogo começou bem disputado. Jorginho e Paulo Miranda trataram de mostrar logo de cara que os brasileiros não estavam de brincadeira. A resposta do América foi imediata. Cruzamento da esquerda e González carangou atrás de Elton na cabeçada. O ataque vascaíno acordou aos 30 minutos, quando o lateral Clebson recebeu na direita e cruzou. O goleiro Babac espalmou para o meio. A bola sobrou para o Júnior Paulista, que não redoou. 1 a 0. Colombianos partiram para cima. Asprilha de cabeça perdeu a última chance do primeiro tempo. Depois do intervalo, o Vasco voltou com tudo. O América até que assustava. Mas aos 9 minutos, linda jogada do ataque vascaíno. Romário recebeu de Juninho e tocou de primeira para Clebson ampliar. 2 a 0 o Vasco. No desespero, o América riscava de tudo que era lugar. E aos 37 minutos, aproveitando o contra-ataque, esta jogada mortal. Juninho para Romário. O garçom serviu Euler, que fez um golaço. 3 a 0 o Vasco. Ótima estreia do time carioca, que mostrou a todos que o grupo é dele. Golhou o América em Cali, mostrando que a liderança dos colombianos vai durar muito pouco. Foi um dos destaques da rodada de ontem. Por bem e por mal. Vamos a mais um show de gols. Campeonato Mineiro, Atlético e América. Depois da batida de Marques, a bola é desviada por Claudinei e entra. O juiz agou contra, Atlético 1 a 0. Em Caxias do Sul, Sinho acerta um bonito chute de fora da área e faz Grêmio 1. Caxias 0. Segundo tempo, Rodrigo Mendes, Cobres Canteio e Marcelinho de Cabeça fecha o placar. Grêmio 2, Caxias do Sul 0. No Maracanã, Eduardo chuta de fora da área, fazendo Friburguense 1, Botafogo 0. Outro Eduardo, o Suíço, faz 2 a 0 para o Friburguense. Pênalti em Donizete. Valdisson Cobre diminui para o Botafogo, 2 a 1. Augusto aproveita o levantamento na área e empata a partida. Final, Botafogo 2, Friburguense 2. Vasco e Olaria no finzinho do jogo, pênalti em Romário. Ele bate e marca. Final, Vasco 1, Olaria 0. Em Santos, França, faz belo passe para Luiz Fabiano que marca. São Paulo 1, Portuguesa Santista 0. Tico Mineiro ajeita de cabecezinho e empata, 1 a 1. Tico Mineiro é derrubado na área, pênalti que ele mesmo cobra, virando o jogo. Portuguesa Santista 2 a 1. Na comemoração, Tico faz a homenagem à cidade natal, Belmonte, na Bahia. O Mineiro, na verdade, é baiano. Segundo tempo, o goleiro Rogério Senni empata na cobrança de falta, 2 a 2. Carlos Miguel ajeita para Kaká fazer São Paulo 3 a 2. Um minuto depois, Belete Cruz e França de cabeça aumenta, 4 a 2. Zinho toca para Tico Mineiro, que desconta para Portuguesa Santista, 4 a 3. Tico Mineiro sofre pênalti. Ele bate e empata, Portuguesa Santista 4, São Paulo 4. E olha o Tico de novo fazendo homenagem. Agora é para a mamãe. Na decisão nos pênaltis, Tico Mineiro manda para fora. Vitória do São Paulo por 3 a 2. Aumenta, 2 a 0. Marco Brito se encarrega de fazer o terceiro. Renato Gaúcho começa a perder a paciência. Valdeiro defleche e diminui para o Madureira. O Tricolor Suburbano vai perdendo um gol atrás do outro. Renato Gaúcho desiste. Chuta o balde. Mas não adianta. Thiago Silva tabela com o Ian, dribla o goleiro e faz o quarto. O time de Valdir Espinosa encerra o placar com rejes de cabeça. Final, Fluminense 5, Madureira 1. Foi um jogo bem disputado. Tem que, bom para o Fluminense ter feito o placar que fez, somar o ponto positivo. Mas realmente não diz o que foi o jogo, a distância do placar não foi a distância de campo. O Maracanã agora vai ficar vermelho e preto. O Flamengo pega o Volta Redonda. Só que essa história, quem conta para você é o repórter Adson Coutinho. Pois é, o Flamengo não perdeu ainda pontos para os times pequenos. E vai ter hoje o que não teve ainda no campeonato. Gamarra, Petikovic e Edilson, os três craques jogando juntos. São três armas para vencer uma guerra contra um inimigo que não sai da trincheira. Isso porta um bombardeio impressionante. E tome pressão. E se Gamarra não tem trabalho atrás, Petty e Edilson demoram a se entender. Mas quando se acertam, Edilson recebe de Petty e faz 1 a 0. E poderia até ter feito o segundo de cabeça, se não fosse Palmieri. O goleiro foi, o Palmieri foi muito bem na bola, né? Fez uma grande defesa. Tem bolas que é mérito, na verdade, do goleiro, né? A gente não tem muita opção. A gente volta correndo, quase que no desespero. E quando ele fez o cabeceio, eu consegui espichar e fazer a defesa. Fico feliz por isso também. Com a vitória, o Flamengo lidera a Taça Rio, junto com o Vasco e com o americano. 1 a 0 está hoje, é um jogo difícil. A gente teve muita chance, não aproveitamos. Assim que 1 a 0 está bom, porque eles estiveram hoje bem. Além disso, tiveram muita sorte. Decisões nas Copas pelo Brasil. O São Raimundo do Amazonas foi o campeão da Copa Norte. Já o Cruzeiro, na Suminas, e o Goiás, na Centro-Oeste, estão na vantagem. Nas Copas Regionais pelo País do Futebol, o Goiás, rumo ao bicampeonato, saiu na frente na decisão da Centro-Oeste, ao derrotar o Vila Nova no Serra Dourada. O único gol do jogo aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo, com Araújo de cabeça. 1 a 0 Goiás. Com este resultado, o time Esmeraldino precisa de um empate no jogo de volta para ficar com o título. Já para o Vila, só a vitória interessa. Será que o time do Túlio vai ficar pela terceira vez consecutiva com a segunda colocação? No primeiro jogo da final da Copa Suminas, show do Cruzeiro no Conto Pereira. Aos 8 minutos do segundo tempo, Jackson arriscou de fora da área e contou com o glu-glu do goleiro do Curitiba Ney para abrir o placar. 1 a 0. Aos 27, o Zéas tocou na saída do goleiro e definiu a vitória de 2 a 0. A equipe de Felipão pode até perder por um gol de diferença em Belo Horizonte, que coloca as mãos na taça. O São Raimundo garantiu o tricampeonato da Copa Norte na decisão contra o Paissandu. O gol do título só saiu a 2 minutos do final. O goleiro rebate nos pés de Alberto, que empurra para as redes. O placar final, São Raimundo 1, Paissandu 0. Na partida de ida, o Paissandu venceu também por 1 a 0, mas o São Raimundo faturou a Copa por ter maior saldo de gols. A rivalidade entre brasileiros e argentinos em campo começa desde cedo. Não podia ser diferente na final do Sul-Americano Sub-17. A seleção brasileira precisava vencer seus maiores rivais, os argentinos, para ficar com o sexto título em nove edições do Sul-Americano Sub-17. Com a retranca argentina, o Brasil tomou a iniciativa do jogo. Bruno abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a seleção carimbou o título nesta cobrança de pênalti. Gol marcado por Anderson. Brasil campeão 2, Argentina 0. Pela décima primeira rodada do Campeonato do Nordeste, festa do Náutico, que derrotou o rival esporte na Ilha do Retiro e disparou na liderança da tabela com 27 pontos. Cinco a mais que o vice-bahia. Rafael de cabeça e Marcelo Passos cobrando pênalti fizeram 2 a 0 o Náutico no primeiro tempo. Só nos acréscimos da segunda etapa, o esporte do técnico novo, Levir Kup, conseguiu diminuir no golaço de Fabinho, aproveitando o ótimo passe de Leonardo. 2 a 1 Náutico, placar final. O esporte ocupa apenas a oitava colocação com 17 pontos ganhos. As dificuldades são grandes para dar uma ajustada nesse momento, mas a perspectiva, ela é muito otimista. É, e o saldo do Clássico de Recife foi drástico. O tiroteio envolvendo facções das duas torcidas deixou um morto e dez presos. O jovem torcedor do Náutico, Daniel Ramos da Silva, de 16 anos, morreu com um tiro na cabeça. Campeonato Paulista, o festival de gols começou no sábado entre a Luzinha e o São Paulo. Foram oito gols no jogo, fora os pênaltis. É um caldeirão, quem veio aqui, caiu. O São Paulo sentiu na pele, mesmo saindo na frente. França deixou Luiz Fabiano para marcar. 1 a 0. Dois minutos depois, Kaká sofreu pênalti de Lima. Belete bateu, Robson pegou. Depois do escanteio, confusão na área. Zinho não perdoou. 1 a 1. Tinha mais. Tico Mineiro arrasando a defesa. O São Paulo se atrapalhando e o árbitro botando na marca do pênalti. Tico Mineiro bateu com direito a paradinha. 2 a 1. Segundo tempo com mais emoção. Rogério Senne com a eficiência de sempre. 2 a 2. O vigésimo gol na carreira do goleiro da seleção brasileira. Zagueiros confusos, defesa atrapalhada. Goleiro caído. E Kaká fazendo o terceiro para o São Paulo. 3 a 2. Belete foi na linha de fundo e deu para a França mergulhar. 4 a 2. Teve o troco. Zinho desequilibrou outra vez. Fez boa jogada e ainda encontrou Tico Mineiro. O terceiro da Santista. 4 a 3. O árbitro não teve dúvidas. Pênalti para a Briosa. Tico Mineiro na bola. 4 a 4. Chega a hora da verdade. Mais penais. São Paulo 3 a 2. As esperanças da portuguesa Santista e conquista do ponto extra terminaram na cobrança de pênalti de Tico Mineiro. Ele não foi nada bem. Mas com a bola rolando, ele fez dois gols e cobrando penalidades máximas. Contraste com Belete, que não fez com a bola rolando. Mas quando precisou, foi na rede. Eu assumi a responsabilidade de bater os pênaltis para não jogar a responsabilidade em cima da molecada. Então eu assumi e consegui fazer. A tendência é essa, permanecer invicto no domingo que vem e ganhar da equipe do Rio Branco. A Lusa volta a vencer depois de cinco rodadas e um empate. O destaque foi o jovem Ricardo Oliveira, que quebrou um antigo recorde no Canindé. A portuguesa entrou em campo determinada a vencer. Logo no começo, oportunidades de gol não faltaram, mas a bola não entrou. Depois de tanto tentar, no final do primeiro tempo, Ricardo Oliveira fez o gol. Uma bola do Enano aqui na direita. Eu saí para receber, ele tocou para mim, Oliveira para a esquerda, bati e chegou a desviar ainda. E graças a Deus tive a felicidade de fazer o gol. E foi só comemorar para a torcida. De quebra, o garoto Ricardo Oliveira entrou de vez para a história da portuguesa. Com o gol marcado ontem, ele igualou a marca de Enéas, um dos maiores ídolos da história do clube, com gols marcados em cinco jogos consecutivos. E não foi só isso. E o gol que eu fiz, né, é um gol importante, um gol de 6.800 para a portuguesa. E eu subindo agora, já fico marcado na história do time. É importante para mim, é continuar trabalhando com os pés no chão, para que nos próximos jogos possamos fazer os gols e ajudar a equipe a vencer. Vem o segundo tempo e o ritmo diminuiu. No finalzinho do jogo, Lúcio fez grande jogada e definiu a vitória. O português entrou em campo na marca do pênalti. Uma derrota poderia complicar de vez o sonho da classificação. Mas uma vitória sobre a matonense. E uma combinação de resultados fez a Luz a pular do nono para o quinto lugar na tabela. A portuguesa foi uma crescente e essa vitória foi importantíssima, já que nós ganhamos várias posições e estamos uma crescente. Chuva, não. Tempestade de gols no Campeonato Paulista. No sábado, a Ponte Preta recebeu o Mogi Mirim e definiu a fatura com gols do Matador Washington e do Atrevido Regis. Jó descontou para o Mogi. A ponte segura a quarta colocação na tabela. No domingo, o temporal de bola na rede não parou. Em Araras, União São João e São Caetano fizeram outro jogo com oito gols. Só que esse União levou nos 90 minutos. No placar, 5x3 para cima do Azulão, que é o segundo colocado no Paulistão com 18 pontos. O União é o oitavo na tabela. Em Ribeirão Preto, a Inter de Limeira saiu perdendo, mas virou. E deu uma respirada vencendo o Botafogo por 2x1. A Inter é a penúltima colocada no campeonato. Já o Botafogo segue em sexto. Outra goleada, essa com sabor de liderança, aconteceu em Campena. Só que quem deu as cartas na Oca do Guarani foi o inspirado Rio Branco, do técnico Zé Teodoro, que meteu quatro flechadas sem dó no bugre, em pleno brinco de ouro da princesa. Com a vitória, o Tigrão segue como o bonde do funk nas paradas de sucesso, encabeçando a tabela do Paulistão com 20 pontos até aqui. O final de semana foi marcado por algo inédito nos últimos tempos. Nesta segunda, nem corintiano, nem palmeirense pode tirar uma onda um com o outro. Ponto. Os dois times parecem ter ressurgido das cinzas. Foram duas vitórias semelhantes. Ou melhor, duas fantásticas goleadas. Primeiro, o massacre palmeirense em Santa Bárbara. Jogando em Santa Bárbara do Oeste, o Palmeiras começou a festa no final do primeiro tempo com o Fernando, tocando na saída de Zete. É, mas no segundo tempo o baile pegou fogo e o Verdão pôs união para dançar, primeiro com o Felipe cruzando na cabeça de Lopes. O MC da festa, Lex, colocou as mangas de fora, marcando logo dois. O primeiro aos 14 minutos. E o segundo aos 26, enchendo o pé. Aí, Johnson resolveu dar uma patizinha em favor do união, marcando o gol de honra dos donos da casa. No final do jogo, Tupin definiu 5 a 1 em favor do Palmeiras, que apesar da vitória, segue na rabeira do Paulista, ocupando a 14ª colocação do campeonato. É, e os corinthianos viveram... Deixou tudo igual após o intervalo, pegando o rebote. Mas o fogão conseguiu a vitória depois do chute forte de Rodrigo, que desviou em Daniel, 2 a 1, bota. No outro jogo, o Fluminense saiu na frente do América, com este gol contra de Sorato, desviando a cobrança de falta de Ramon. Sorato se redimiu no segundo tempo na linha da cobrança de falta, 1 a 1. A partir daí, quem fez a festa foi o tricolor Agnaldo, que com dois gols definiu a vitória de 3 a 1 do clube. Ontem, em campos, o Flamengo disse a Deus a liderança contra o americano. O rubro negro, Azeque, começou melhor e saiu na frente depois que Reinaldo foi derrubado dentro da área. Edilson cobrou o pênalti com categoria 1 a 0. Os donos da casa chegaram ao empate aos 37, com o Luciano Viana no rebote de Júlio César. No segundo tempo, o americano surpreendeu. Conseguiu a vitória na cabeçada de Marcelo Carioca e assumiu a liderança isolada da Tata Rio com 9 pontos. O técnico René Santana mostra que está mesmo seguindo os passos do pai Telê. E já fez o modesto Mamoré o líder do Campeonato Mineiro, ao lado do galo, depenado em Patos no domingo. O Mamoré de Patos de Minas começou a ganhar projeção depois da contratação de René Santana, filho de Telê. A torcida que por aqui é cruzeirense ou atleticana, começa a mudar de lado. Eu acho que o Mamoré merece ser vitorioso ou até ser campeão mineiro. A partida contra o Atlético foi um dos mais difíceis desafios para René. Mesmo fora de campo, ele soube comandar o grupo e ganhou mais uma vez. Giovani entra na área, é derrubado. Clemilson cobra e faz Mamoré 1 a 0. Bate e rebate dentro da área. A bola sobra para Pael, que faz um segundo. Ao vencer o Atlético por 2 a 0, o Mamoré, time de René Santana, filho de Telê, passa a liderar o Campeonato Mineiro com 20 pontos. Espero que nós continuemos assim com esse bom futebol, conquistando umas vitórias. Sábado, no estádio Independência, o Cruzeiro tropeçou diante do Rio Branco e caiu para a quarta colocação na tabela com 14 pontos. Elbert, aos 11 minutos do segundo tempo, marcou um único gol do jogo. O Rio Branco subiu para a terceira posição. Preta, ladeira acima. O jogo foi nervoso, com lances violentos. Se ninguém marcou na primeira etapa, na segunda, depois da jogada de Elivelton, Macedo conferiu para o gol. 1 a 0, Ponte. A Ponte é de parabéns, porque a gente tem uma grande equipe que é o SESC, e a gente conseguiu um bom resultado. Logo em seguida, Geninho colocou em campo a dupla Dodô e Caio, este completando 100 jogos com a camisa do Santos. De nada adiantou. A Ponte soube administrar o resultado e venceu mais uma no Paulistão. Final em Campinas, 1 a 0, Macaca. Acho que uma equipe que quer ser campeã, tem que jogar assim. E eu tenho certeza que a Ponte Preta está no caminho certo para ser campeão. Enquanto a Ponte chega aos 20 pontos ganhos, o Santos permanece com 14. E o que é pior, esta foi a quarta derrota consecutiva do time no Campeonato Paulista. O time sempre joga em cima de resultados, né? E o resultado negativo sempre é ruim. Vamos ver se da próxima vez a gente consegue sair com uma felicidade maior, que agora é nesse clássico Ponte Palmeiras. O dia virou noite no Parque Antártica e o Palmeiras enxergou mais a bola que o São Caetano. O tempo se fechou e a tarde ficou escura no Parque Antártica. Refletores acesos. A chuva caiu para valer e a bola rolou por apenas 12 minutos. Até que o juiz Alfredo dos Santos Loeblin interrompeu a partida por causa do temporal. Depois de 20 minutos de paralisação, o jogo recomeçou. Aproveitando o campo molhado e bola escorregadia, as faltas foram as principais jogadas de ataque. No segundo tempo, aos 17 minutos, cruzamento na área. Paulo Turra tocou de cabeça e marcou o primeiro gol do Palmeiras. 1 a 0. O São Caetano foi todo à frente buscando um empate. O time pressionou, mas parou nas mãos de Marcos. O Palmeiras começou então a explorar os contra-ataques. Até que Munhoz, que havia entrado na equipe já no finalzinho, liquidou com a partida. Final, 2 a 0 Palmeiras. Ainda não estamos bem. O time ainda tem alguns desequilíbrios, mas o resultado foi ótimo. Falta muita coisa ainda, mas aos pouquinhos a equipe vai se reencontrando, vai conseguindo as vitórias que é importante. Eu acho que isso vai mudar uma hora. Então é nós trabalharmos para que no próximo jogo, que certamente terá com a ponte preta dentro de casa, nós podamos vir a ganhar o jogo. No Morumbi também caiu um pé d'água daqueles já tolar a chuteira e propiciar o jargão daqueles mais que surrados, porém oportuno. Foi uma chuva de gol. Era água que não acabava mais, mas todo sacrifício tem suas compensações. E para os torcedores que encararam esse tempo feio, valeu a pena. Afinal, no Morumbi, o Toró não vinha só de cima. No gramado, foi uma verdadeira chuva de gol. O Guarani até começou melhor, mas quem abriu o placar foram os donos da casa. Júlio Batista aproveitou esse lindo passe de França e encheu o pé. No segundo tempo, Luiz Fabiano recebeu de Cacá, driblou um zagueiro e ampliou para o Tricolor. Poucos minutos depois, o Tricolor agitou as arquibancadas de novo. Belete de cabeça, 6 São Paulo, 3 a 0. Lindomar ainda conseguiu diminuir para o Guarani. Chutou de longe e garantiu o gol de honra do time de Campinas. Só que era tarde e o jogo já estava decidido. Mas a galera Tricolor, pelo jeito, estava insaciável. E no finalzinho, Rogério Pinheiro deixou o seu, de cabeça. Final, São Paulo 4, Guarani 1. E com esse placar, o Tricolor conseguiu mais do que a vitória. Começou a semana no topo da tabela. Líder isolado do Paulistão. A gente veio aqui em luta da vitória, mas foi acontecendo naturalmente. Graças a Deus, a gente já, essa semana a gente está livre do campeonato. Estamos demonstrando ao longo desse campeonato aí, que nós estamos muito determinados para, não só para entrar nas partidas e ganhar, mas sim para tentar chegar ao título. O Timal encerrou a segunda semana 100% depois do tempo da escuridão. Foram mais três gols em Mojimirim para Rivaldo bater palmas na arquibancada. Na arquibancada, Rivaldo era o dono da bola. O craque do Barcelona foi matar a saudade do estádio do Mojimirim, onde ele surgiu para o mundo. Rivaldo encarou o calor da cidade numa boa e viu o Corinthians ganhar mais uma e entrar de vez na briga pela classificação. No campo, o dono da bola foi Luizão, apesar dos dois gols marcados por Marcelinho. Na cobrança do pênalti, ele ficou apenas olhando. Depois, Luizão deixou os torcedores em estado de graça com um toque de craque. Matou a defesa. Everton não vacilou. Um golaço que encantou o rival. Chutou muito forte, a bola pegou na veia. Além do gol ser bonito, a jogada do Luizão foi impressionante. Jogada de instinto? Sim, jogada de craque. Luizão estava inspirado. Mais uma vez, ele achou Everton livre na área. E quem se deu bem foi Marcelinho, que aproveitou o rebote. O Corinthians poderia ter marcado mais gols. Luizão cansou de deixar os atacantes na cara do goleiro. Ele bem que tentou fazer o seu. Mauro não deixou. Foi a primeira vez que Luizão não marcou esse ano jogando pelo Corinthians. Mesmo assim, ele é o artigo... Mas a da Argentina, tá? E ganhou de goleada. 5 a 0. O alve-negro Caio Martins ganha cores novas. Ah, eu me sinto em campo neutro, né? Lógico que a gente sabe que aqui é o estádio Botafogo, mas tem uma escrita aí que o Fluminense não perde aqui há muito tempo. Pois é, são seis anos sem perder aqui no Caio Martins. E no meio de raio, de trovões, uma tempestade de gols. No primeiro minuto, o zagueiro põe a mão na bola, dentro da área. Pênalti. Aguinaldo cobra e faz 1 a 0. Depois, num contra-ataque, Ian marca o segundo. Em seguida, Pintinho erra. E Aguinaldo acerta. 3 a 0 o Fluminense. O quarto gol sai na cobrança de falta. Ian acerta o ângulo. E Magno Alves fecha a goleada. Fluminense 5, Cabo Friense 0. Uma vitória que deixa os tricolores empolgados. Tivemos um placar bom. Não vale a pensar no próximo aniversário. Com os pés no chão, o Fluminense está chegando novamente. Trabalhamos a bola e na hora certa a gente fez o gol. E é bom fazer gols e bom vencer numa boa partida. Agora os gols pelo Nordeste. O esporte conseguiu vencer o primeiro clássico pernambucano ao bater o Santa Cruz. Leonardo, aos 5 minutos, fez o primeiro. E Rodrigo Grau definiu o placar, quebrando a invencibilidade do Santa. Final, 2 a 0. O Fortaleza já classifica... Daqui a pouquinho vou dizer lá em casa, hein? Do primeiro tempo, muito pouco. Afinal, o Brasil praticamente não incomodou o goleiro Cevádeos do Equador. Os donos da casa pressionavam a saída de bola brasileira. O jeito, então, era fazer lançamentos longos, que não davam resultado. Até o baixinho, viajou na Mailonese na primeira etapa. Com essas e outras, os equatorianos iam colocando as manguinhas de fora. E com uma verde e amarela, que ontem era azul, não mete mais medo em ninguém. Tome até bola na trave. No segundo tempo, até que voltamos melhor. Logo, aos 2 minutos, quase deu Romário. É, mas a ducha gelada veio na sequência, com o Caviedi cheirando nossa zaga pra dançar. A partir daí, a goleirada quis mostrar serviço, mas... Ficamos no quadro. Com essas, lá se vai mais um tabu do futebol brasileiro. E festa merecida para os equatorianos. Agora, a lição argentina de como se deve comportar uma seleção que pretende ser uma das melhores do mundo. Argentina e Venezuela. Hernan Cresco abre o placar para os donos da casa. A fraude defesa venezuelana deixa os argentinos tocarem a bola. Sorin define para o gol. Segundo tempo. Labrujita Verón cobra a falta. 3 a 0, Argentina. Contra a Venezuela, sempre é fácil. Gajardo marca o quarto. E o zagueiro Walter Samuel define o placar. 5 a 0, Argentina. Uruguai e Paraguai. O goleiro Carini errou a saída de bola e complicou a vida dos uruguaios. Alvarenga fez o gol do Paraguai. E a Celeste, na sexta colocação, está bem próxima de ficar fora da Copa pela terceira vez consecutiva. Na classificação, a Argentina libera tranquila, 28 pontos. Em segundo está o Paraguai, 23, seguido do Brasil com 20. Ainda na zona de classificação, o Equador tem 19. Enquanto a Colômbia, na quinta colocação, hoje disputaria a repescagem. No Santos, o técnico Geninho altera o time e tenta... Já para os lados do Flamengo, um capeta só não conseguiu fazer verão em cima de uma legião deles. O jogo é especial para o goleiro do América, Marcelo, que saiu da Gávea há pouco mais de um mês. E agora reencontra os companheiros do outro lado. O Juan subiu comigo, o Reinaldo subiu, era um pouco mais novo. E é Reinaldo que logo de cara esquenta a mão do amigo. Juan também chega assustando. E Marcelo continua tendo muito trabalho. Mas quando é a zaga do Flamengo que tem que trabalhar, ela dorme. E Leonardo, de cabeça, faz América 1 a 0. Se você tomar gol de bola parada, eu não aceito. Isso aí é na minha vida, não dá para entender. O Flamengo tenta reagir, mas tem também que vencer as forças d'água. Mas quando Edilson recebe na área, Marcelo nada pode fazer. 1 a 1. O América não perde a cabeça. Principalmente ele, Leonardo, 1,90m, que faz o segundo na partida. América 2 a 1. O Flamengo tem ainda chances para empatar. Mas a noite era mesmo de Martelo e do herói do jogo, Leonardo. É um sonho, ainda mais contra o Flamengo. Pôde fazer os dois gols que ajudou a equipe a sair daqui com a vitória. Eu estou muito satisfeito com isso. Mas já tem muita coisa pela frente ainda. Vamos trabalhar porque tem o próximo jogo que é domingo contra o Fiburganes. Dos lados do Botafogo, alívio. Para esfriar as coisas, nada melhor que uma goleada. E quem pagou o pato foi o Bangu, hein, Moça Bonita, sofrendo a primeira espetada de Alexandre Gaúcho. Renatinho cabeceou para deixar tudo igual no jogo. Mas como era dia de redenção, então tome Botafogo. Serginho é o nome do gol. Alexandre Gaúcho cobrou o escanteio para Thailson cabecear e fazer o terceiro do fogão. Daniel definiu a goleada do Botafogo com mais um gol de cabeça. Com o resultado, o Botafogo chegou a oito pontos no campeonato. Agora as imagens do esporte que não... ...cança do segundo turno do campeonato carioca. Ramon cobrou falta com perfeição e fez o único gol da partida. Fluminense 1, americano 0. Campeonato do Nordeste, esporte e Ceará no Recife. Leonardo bateu forte, esporte 1 a 0. Ricardinho fez o segundo do esporte. Leonardo cruzou e Gilson Batata marcou o esporte 3, ceará 0. Em Fortaleza, Nonato aproveitou o cruzamento e fez Bahia 1, Fortaleza 0. No segundo tempo, Zé Elias de falta marcou. Bahia 2, Fortaleza 0. Campeonato mineiro, Atlético e Democrata. Paulo César levantou na área e Lincoln fez Atlético 1 a 0. Lico empatou para o Democrata. Segundo tempo, falha da defesa e Luciano virou o jogo. Democrata 2 a 1. No último minuto, Guilherme de cabeça garantiu o empate. Final, Atlético Mineiro 2, Democrata 2. Em Uberlândia, Anderson marcou o único gol da partida. Uberlândia 1, Cruzeiro 0. Pelo Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Leandro tocou e Luciano Ratinho marcou. Botafogo 1 a 0. No segundo tempo, França empatou. 1 a 1. Depois da cobrança de escanteio, Leandro fechou o placar. Botafogo de Ribeirão Preto 2, São Paulo 1. União Barbarense e Corinthians em Santa Bárbara do Oeste. Marcelinho bateu falta. Gil ficou com rebote e abriu o placar. 1 a 0. Um minuto depois, Everton aumentou. Corinthians 2 a 0. Luciano cruzou para Mauro completar. 2 a 1. Gil foi derrubado na área. Marcelinho bateu o pênalti e fez. 3 a 1 para o Corinthians. João Carlos recebeu na área, girou e marcou. 4 a 1. Luiz Gustavo sofreu pênalti. Mauro cobrou e diminuiu. 4 a 2. Renan marcou o terceiro do União. Final, Corinthians 4. União Barbarense 3. E daqui a pouco, o calor da Paulo. Veja os gols. Em Araras, Luiz Fabiano sofreu pênalti. França cobrou. São Paulo 1, União São João 0. Gilberto derrubou o Carlos Miguel. Pênalti. França aumentou. 2 a 0. Júlio Batista chutou e fez o terceiro do São Paulo. A virada do União São João. Pênalti em Rafael. Domíris Júnior diminui. 3 a 1. Segundo tempo, Celso aproveitou o cruzamento. 3 a 2. Depois do escanteio, Bernard empatou a partida. 3 a 3. Chute de Fábio Lima. A bola foi desviada pela defesa e na sobra, Ailton fechou o placar. Final, União São João 4, São Paulo 3. No jogo contra a matonense, Léo dos Santos sofreu pênalti. David bateu, o goleiro Washington descendeu e na sobra o próprio David marcou. 1 a 0. David chutou de fora da área e fez o segundo dele no jogo. Santos 2 a 0. Robert recebeu e fez o terceiro do Santos. Segundo tempo, Caio fez boa jogada e aumentou. Santos 4 a 0. Reação da matonense. Paloma diminuiu. 4 a 1. Marcelinho de Falta fez um bonito gol. 4 a 2. Mais uma falta para a matonense. Na sobra, Careca fez 4 a 3. Depois da cobrança de escanteio e Careca empatou para a matonense. 4 a 4. No fim do jogo, Renatinho aproveitou o rebote e decidiu. Santos 5, matonense 4. Campeonato gaúcho em Caxias do Sul, Anderson Polga botou a mão na bola. Pênalti. Dauri cobrou. Juventude 1, Grêmio 0. Campeonato do Nordeste. Em Natal, o ABC saiu na frente, mas o esporte virou o jogo. Ricardinho fez o segundo do time pernambucano na vitória por 2 a 1. No Recife, o Fortaleza goleou o Santa Cruz e se classificou para as semifinais. 4 a 1 foi o placar do jogo. Em Curitiba, Lúcio Flávio marcou 3 e o Paraná goleou o Irati pelo Campeonato Paranaense. 5 a 0. Campeonato Carioca. Cássio fez boa jogada e cruzou para Edilson fazer Flamengo 1, Friburguense 0. Segundo tempo, Reinaldo foi derrubado na área. Pênalti. Edilson cobrou. Final, Flamengo 2, Friburguense 0. O Volta Redonda venceu o Botafogo. Gatão de cabeça fez 1 a 0. Segundo tempo, Maciel chutou fraco, mas Wagner aceitou. Volta Redonda 2 a 0. Fabiano cobrou falta e o Damão completou. Volta Redonda 3 a 0. O Botafogo diminuiu. Júnior cruzou para Thailson marcar. 3 a 1. Valdson cobrou a falta e fez gol. Final, Volta Redonda 3, Botafogo 2. Uma espécie ameaçada. Regipe que classifica o Santa Cruz. Joãozinho abre o placar, mas o Lagartense vira com gol de Carlos Eduardo de falta e Ari. Nilson empata para o time pernambucano, mas Edu faz 3 a 2 para o Lagartense. O gol da classificação só sai no finalzinho do jogo com o Nilson.